Música Boa noite pessoal, estamos aqui para começar mais um dia de evento. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a conservação dos biomas. Então a gente vai estar com pessoas aqui, especialistas falando sobre diversos biomas para que a gente conheça um pouquinho a realidade, para tratar um pouquinho de diversas dimensões tanto ambiental quanto a parte sócio, para que a gente consiga unir essas duas áreas que é uma das coisas que o evento tem pregado desde o primeiro Web Seminários mas esse agora trata um pouquinho mais dessa relação mesmo do homem com o meio ambiente. E antes de chamar o pessoal para falar, eu tenho um informe. Pessoal, eu quero pedir para que vocês se atentem à programação que está no site para que vocês olhem certinho quais são os dias dos minicursos que vocês se inscreveram e os horários. A gente sempre manda o link para vocês um dia antes para que não fique em cima da hora para que vocês consigam se organizar para poder participar e que não dê nenhum problema. Então eu quero que vocês se atentem a isso, porque a gente recebe diversos e-mails mencionando, ah, eu não consigo acessar tal minicurso, só que o minicurso é no outro dia. Então, pessoal, se atentem um pouquinho a essas informações, está tudo no site bonitinho explicando lá para vocês, mas a gente está aqui para poder tirar as dúvidas de vocês e é isso. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a conservação dos biomas e eu vou chamar a doutoranda Ana Carolina para falar um pouquinho sobre a Amazônia com vocês, tá? Boa noite, Ana. Oi, boa noite, Larissa. Vamos tentar compartilhar para o pessoal? Isso, aí, agora está tudo certinho, está aparecendo aqui. Tudo bem, vou começar então. Tá ok. Então, boa noite para todo mundo, meu nome é Ana Carolina Pessoa, eu sou doutoranda do INPE e, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a Amazônia e ameaças à conservação do bioma. Então, me apresentando melhor, né? Primeiro, eu tenho graduação em ciências biológicas, com bacharelado em ecologia pela UFRJ, sou mestre em censureamento remoto pelo INPE e, entre meu mestrado e meu doutorado, eu fui assistente de pesquisa num projeto em colaboração com a Escola de Economia da Noruega e o INPE. E, durante esse projeto, eu tive a oportunidade de visitar a Amazônia algumas vezes, o que enriqueceu bastante a minha formação e a minha visão sobre esse bioma, né? E hoje eu estou no meu quarto ano de doutorado em censureamento remoto também pelo INPE. Meu projeto, ele tem como objetivo principal a avaliação da efetividade de políticas de regulação do uso da terra na mitigação de ocorrência de incêndios na Amazônia. Na minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre a Amazônia e a importância desse bioma, sobre ameaças à conservação do bioma, focando principalmente no desmatamento e na degradação florestal, e políticas públicas, dando um panorama geral, histórico, né? E também contando um pouco sobre o que deu certo na política ambiental do Brasil. Então, a Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, e isso corresponde a um terço das florestas tropicais no mundo. Ela contém 20% da disponibilidade mundial de água doce, tem inúmeras reservas minerais e uma grande biodiversidade. Então, não é muito difícil entender a importância de se conservar esse bioma. Então, tanto para estoque de carbono, estoque de água doce, estoque genético, para sociobiodiversidade, estoque de recursos naturais que são imprescindíveis para a manutenção do modo de vida de populações tradicionais e também para a produtividade. Então, a Amazônia, ela contém uma agricultura desenvolvida que gera empregos e recursos. Isso me dá um gancho para falar um pouco sobre qual é o desenvolvimento mais adequado para essa região. Para o mundo em geral, né? Mas a gente está falando da Amazônia aqui. Então, tem se falado muito, se fala muito sobre o desenvolvimento sustentável. Então, esse desenvolvimento sustentável, ele é um conceito. Ele prega que o desenvolvimento, ele é desacoplado do crescimento econômico. Então, é possível você desenvolver sem crescer economicamente. Lógico que todo mundo quer crescer economicamente. A Amazônia, ela tem o direito de crescer economicamente. Mas esse crescimento, ele não pode vir às custas do desenvolvimento social e ambiental. Então, para explicar um pouco melhor, durante o século XIX, o desenvolvimento, ele estava muito relacionado ao extrativismo. Extrativismo no sentido de exploração e expansão sobre terras para o desenvolvimento agrícola e industrial. Já no século XX, houve um grande desenvolvimento científico. Um avanço no entendimento da terra como um sistema integrado. E esse desenvolvimento científico fundamentou o conceito da sustentabilidade, que é a integração do capital social, ambiental e econômico. E esse modelo, o tríplice valor, como é chamado, ele foi desenvolvido pela Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então, há uma necessidade de uma abordagem interdisciplinar e a elaboração desse modelo pela OCDE nos faz ver que o mundo percebeu isso, que há essa necessidade de abordagem interdisciplinar. E o Brasil, ele por querer fazer parte da OCDE e ter um potencial de ser protagonista nas questões ambientais, ele não pode ir na contramão desse desenvolvimento sustentável. Então, quais são as ameaças à conservação da Amazônia? Então, qual é a situação atual do desmatamento? Essa é uma carta que foi publicada na revista Nature Ecology and Evolution. Eu tive o prazer de fazer parte da escrita dessa carta e ela traz a informação de que a taxa de desmatamento na Amazônia em 2020 foi a maior da década. E sendo a maior da década, faz com que a gente não cumpra a meta estabelecida para a redução do desmatamento até 2020, que foi instituída na Política Nacional de Mudança do Clima. Então, explicando de uma maneira mais geral, a partir de 2004, a gente vê uma queda abrupta na taxa de desmatamento da Amazônia. E em 2012, essa taxa foi registrada com 84%, sendo 84% menor em relação a 2004. Então, a gente já estava quase atingindo a meta de redução do desmatamento até 2020, já em 2012. Então, isso foi resultado de múltiplas iniciativas governamentais e pressões internacionais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. E como parte das medidas adotadas pelo Brasil para atingir as metas estabelecidas, foi instituída em 2009 a Política Nacional sobre Mudança do Clima. E o país se comprometeu a reduzir o desmatamento em 80% até 2020, em relação à média do período de 1996 a 2005. Porém, como eu já havia falado, a partir de 2013, começa a ter uma tendência de aumento da taxa de desmatamento. E esse aumento é acentuado principalmente nos dois últimos anos. Então, em 2019, houve um aumento de 34% em relação a 2018. Em 2020, um aumento de 47% em relação a 2018. Então, em 2020, a gente só registrou 44% de redução em relação à linha base. Isso é 182 vezes maior que a meta estabelecida. Então, a gente não cumpriu a meta e está infringindo uma lei, porque essa meta foi instituída em uma lei nacional. Então, e o desmatamento, ele não vem sozinho. Estima-se que para cada hectare que é desmatado, uma área de tamanho igual, ela é degradada no bioma. E isso acontece porque há a criação de muitas bordas florestais. E essas bordas florestais ficam sujeitas a esses efeitos de borda. Então, o que são esses efeitos de borda? Aqui nessa figura, eu vou tentar apontar aqui com o laser, A gente tem uma floresta intacta da Amazônia. E dentro dessa, o do céu florestal dessa Amazônia, ela propicia uma menor incidência de radiação solar e ventos no interior da floresta. E faz com que esse ambiente, ele tenha uma temperatura menor e uma umidade maior. Então, isso é um microclima de do céu controlado de uma floresta madura da Amazônia. Então, quando ocorre o desmatamento, Então, aqui ocorreu o desmatamento, Então, essa aqui é a borda florestal, que é essa porção da floresta que está diretamente ligada à área desmatada. Nessa borda florestal, há uma maior incidência da radiação solar e de ventos. Isso ocasiona uma diminuição, um aumento da temperatura e uma diminuição de umidade aqui dentro desse do céu florestal. Isso, então, é um microclima de do céu alterado. Então, o efeito de borda é justamente essas mudanças nas condições microclimáticas do do céu florestal. E isso, com o tempo, ocasiona uma maior mortalidade de árvores e uma maior suscetibilidade à ocorrência de outros tipos de degradação, como é o fogo. Então, além da perda de carbono relacionada diretamente ao desmatamento, há também uma perda cumulativa de carbono devido ao efeito de borda. Então, as perdas de carbono devido aos efeitos de borda podem corresponder a um terço das perdas por desmatamento. E estima-se... Esse é um estudo do Celso, é um colega do nosso laboratório, Celso Silva Jr., foi publicado ano passado, faz parte do estudo do mestrado dele, foi publicado na Science Advanced, é um artigo bem bacana, vale a pena dar uma conferida. Então, no período de 2001 a 2015, apesar da tendência negativa das emissões por desmatamento, as emissões por fragmentação não diminuíram. Isso porque essas emissões acontecem a longo prazo, elas não acontecem instantaneamente, como é as emissões por desmatamento. Então, a degradação florestal é uma fonte adicional e ainda não quantificada de emissão de CO2. E essa emissão a mais, ela, como não está sendo contabilizada nos inventários nacionais, pode fazer com que esses inventários sejam subestimados. Isso pode levar ao Brasil ao não cumprimento de outros acordos que também é signatário, como é o Acordo de Paris, por exemplo. Então, o desmatamento, além de seus impactos negativos diretos sobre a floresta, eles ainda desencadeiam uma série de impactos indiretos. Então, como eu já falei, essa alteração microclimática que favorece, que acontece no docel florestal, ela favorece a ocorrência de fogo. Então, ocorre fogo na Amazônia. E quais são os tipos de fogo que ocorrem na Amazônia? Então, existe o fogo de desmatamento. Então, como é que é feito o desmatamento na Amazônia? Primeiro, então, é extraído as madeiras que têm valor de mercado, essas madeiras são levadas para a serraria. E o que resta, então, é empilhado e coloca-se fogo para retirada dessa biomassa. E isso é repetido até que a terra fique limpa, para, então, se plantar o pasto ou a produção agrícola. Além desse fogo de desmatamento, existe o fogo de limpeza de pastagem e áreas agrícolas. Então, já existe o pasto ou a produção agrícola, e o fogo, ele é posto para, então, renovar esse pasto ou renovar a produção agrícola. Então, em geral, a distribuição espacial do fogo na Amazônia, ele acompanhou a evolução do desmatamento. Mas o acoplamento desses dois fenômenos, ele tem mudado nas últimas décadas. Isso porque tem acontecido cada vez mais, com maior frequência, a eventos climáticos extremos na região, como são as secas extremas. E essas secas extremas, elas fazem com que o ambiente, e uma fragmentação cada vez maior, faz com que o ambiente cada vez fique mais propício à ocorrência e o espalhamento do fogo. E esse ambiente mais propício ao fogo, faz com que esse fogo do desmatamento, e o fogo da limpeza de pastagem, que acontece teoricamente de uma maneira controlada, perca o controle e atinja florestas adjacentes. Ocasionando, então, o terceiro tipo de fogo, que são os incêndios florestais. O fogo, aqui é um diagrama, com os principais feedbacks que controlam os processos relacionados ao fogo em florestas tropicais. A gente já viu, então, que o desmatamento e distúrbios, como os efeitos de borda, eles têm um efeito positivo na quantidade de combustível disponível para o fogo, que, por sua vez, tem um efeito positivo na severidade da queima, podendo aumentar a severidade da queima, e isso tudo aumenta a susceptibilidade do ambiente ao fogo. Isso tudo pode ser, ainda, intensificado pelas mudanças climáticas, o aumento da frequência e intensidade das secas. E o fogo, ele não tem só o impacto de emitir carbono para a atmosfera, ele tem diversos outros impactos diretos e indiretos. Impactos sociais, impactos ambientais e impactos econômicos também. E se a gente não consegue convencer sobre a problemática da ocorrência de fogo na Amazônia, falando sobre impactos sociais e ambientais, talvez falando sobre impactos econômicos, a gente consiga convencer sobre a importância dessa problemática. Então, isso é um trabalho de um outro colega nosso do laboratório, do Wesley, que foi publicado em 2019, onde ele estima o total da perda econômica para o estado do Acre relacionado à ocorrência de queimadas em centros florestais. Então, ele estima que entre 2008 até 2012 foram perdidos mais de 300 milhões de dólares, devido a queimadas em centros florestais. E se a gente calcular só para 2010, que foi um ano de extrema seca, esse valor pode ser maior que 200 milhões de dólares. Para fazer um comparativo, esses são dois programas do governo, o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, no ARPA, o seu orçamento de 2012 a 2017 foi de 96 milhões de dólares. E o Bersa Verde, que é um programa socioambiental que prevê não só a conservação do meio ambiente, mas também a erradicação da extrema pobreza na região, seu orçamento de 2012 a 2015 foi de 53 milhões de dólares. Então, a gente vê que programas super importantes que podem influenciar o modo de vida das populações tradicionais, eles são infinitamente menores do que a perda associada à ocorrência de fogo, isso só no estado do Acre. Então, nós temos o desmatamento, a fragmentação florestal, o fogo, são todos processos que se interconectam e ameaçam a integridade da floresta. E esses processos, eles são causados pelo homem. Então, a única forma de revertermos o que já causamos ao ecossistema, de alguma forma, a gente se direcionar para um desenvolvimento que é, de fato, mais sustentável é através de políticas públicas, políticas que afetem essa verdência antrópica do problema. Então, eu vou começar falando das políticas públicas do histórico, começando pela nossa Constituição, que é a nossa lei maior. O meio ambiente, ele já estava presente em outras constituições do Brasil, anterior a essa, mas a Constituição de 88, ela tem essa vertente ambiental muito fértil. Nesse artigo 225, ele prevê que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a saúde e a qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, isso é uma mensagem muito fértil, que responsabiliza o poder público e a coletividade em defender e preservar o meio ambiente. Então, a legislação ambiental do Brasil não é um problema tão grande agora que tenha que ser inventado tudo do zero. O Brasil, ele já foi protagonista no cenário ambiental, com políticas que deram certo e serviram de exemplo para outros países. Então, aqui, eu peço desculpa porque a figura está em inglês. Aqui é um panorama geral de algumas políticas ambientais que eu achei serem mais relevantes. Eu vou destacar duas e falar um pouco mais a fundo sobre elas, que é o Sistema Nacional de Umidade e Conservação, instituído em 2000. E, em 2003, teve o lançamento do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Então, o SNUC, ele foi instituído em 2000, ele estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Unidades de Conservação são áreas legalmente estabelecidas pelo poder público, com o objetivo de conservação e frutérias delimitadas. Esse, o sistema, ele prevê duas grandes categorias de unidades, que são as de proteção integral e a de uso sustentável. E, dentro dessas categorias, existem outras categorias menores. E, contando, então, o que a gente chama, o grupo do que a gente chama de áreas protegidas, ainda tem as terras indígenas. Mas as terras indígenas, elas não são previstas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Elas não são unidades de conservação. Elas são uma porção do território nacional da União, habitadas, então, por um ou mais povos indígenas. Então, essa terra habitada por povos indígenas é um direito originário desses povos, então, a demarcação das terras indígenas tem um efeito simplesmente declaratório. Então, não precisa ter uma lei que institui a terra indígena, e sim, ela precisa ser somente declarada. Então, a distribuição das áreas protegidas na Amazônia, nós temos 88 unidades de conservação de proteção integral, 197 de uso sustentável, e 294 terras indígenas. Isso totaliza mais de 44% do território da Amazônia. Então, apesar dessa extensão bem grande e delas serem consideradas um instrumento fundamental e eficiente de conservação, elas não estão livres de ameaça. Então, esse é um estudo bem interessante do ISA, que eles estimam o desmatamento em 2020 dentro de áreas protegidas. Então, foi detectado mais de 180 mil hectares de desmatamento dentro de áreas protegidas. Isso é maior que a cidade de São Paulo. Houve um aumento em 2020 de 90% em relação à média de 2009 a 2018. E o desmatamento dentro dessas áreas representa 20% do total de desmatamento na Amazônia. Então, não é pouca coisa. Felizmente e infelizmente, os desmates, eles são concentrados, bastante concentrados em algumas áreas. Felizmente, porque fica mais fácil planejar ações de monitoramento e controle para essas áreas, mas infelizmente, porque essas áreas estão bastante devastadas já e são áreas que, ecologicamente, elas estão bastante prejudicadas. Essas áreas estão diretamente relacionadas à grilagem, ao garimpo ilegal, a extração ilegal de madeiras. Então, são atividades ilegais de expropriação de patrimônio público. Então, só porque é patrimônio público, não quer dizer que essas áreas não são de ninguém. Na verdade, elas são de todos nós. Então, na verdade, tem algumas pessoas, alguns cidadãos que se apropriam desse patrimônio público e querem lucrar com esse patrimônio, que é de todos nós. Então, aqui são exemplos, algumas fotos de áreas protegidas com algum tipo de degradação. E aqui é uma parte, um estudo preliminar que eu fiz para o meu doutorado, em que a gente mostra a média de ignições de fogo dentro e ao redor de áreas protegidas. Isso para toda a bacia da Amazônia. Então, a gente faz esse comparativo dentro e fora. Então, no Brasil, 13% da média de ignições nos últimos 15 anos ocorreu dentro de áreas protegidas, ou seja, a maior parte ocorre fora. Então, apesar de essas áreas serem ameaçadas, elas ainda funcionam como um freio, uma barreira ao avanço dessa ameaça. E, ao todo, no Brasil, a proporção de ignições dentro e fora dessas áreas aumentou 87% de 2003 a 2018. Ou seja, essa proporção, ela vem aumentando com o tempo. Ou seja, a ameaça, ela está chegando cada vez mais perto dessas áreas. E aqui é um outro estudo, é uma nota técnica que a gente fez de previsão sazonal da probabilidade de fogo nas áreas protegidas, nos assentamentos e em imóveis rurais. É uma previsão para dezembro de 2020, fevereiro de 2021, é uma previsão trimestral. E a gente já tinha feito uma de agosto a outubro do ano passado. e o nosso querer de fazer futuramente mais previsões como essa. Então, a gente classifica as áreas protegidas em estágios de alerta para a ocorrência de fogo. E a gente acredita que essa previsão, ela ajuda a gestão dessas áreas no planejamento de ações de monitoramento e controle. Então, todo esse material, ele está disponível no site. No final, eu apresento o site aqui. Quem quiser ler melhor, saber mais detalhes, está tudo lá no site. Então, agora falando um pouco sobre o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, o objetivo principal foi reduzir gradualmente e continuamente o desmatamento na Amazônia ilegal, bem como fornecer subsídios para um desenvolvimento regional mais sustentável. Então, como a gente viu no gráfico no início, a partir de 2004, o PPC-DAM, que é chamado esse plano, ele ocasionou uma grande queda nas taxas de desmatamento. E esse plano, ele foi instituído em quatro fases, a princípio, e a primeira fase tendo início em 2004. E essa primeira fase foi de ordenamento fundiário e territorial. Então, a gente vê um grande aumento da área protegida, a área sob unidade de conservação e terras indígenas, a partir de 2004. Então, o plano, ele, na verdade, ele não é uma política pública, ele é um plano que é composto de diversas políticas públicas e ele é organizado em diferentes eixos temáticos. Então, por exemplo, o eixo de planejamento territorial e fundiário teve, como eu falei, a criação de mais de 50 milhões de hectares de unidades de conservação. E também previu o início, a implementação do Cadastro Ambiental Rural, que está sendo um instrumento bem importante para monitoramento do desmatamento em áreas privadas, em propriedades privadas na Amazônia. No eixo de monitoramento e controle ambiental, a gente tem o lançamento, a criação e o melhoramento de sistemas de monitoramento do desmatamento do PRODES, o DETER, o DEGRADE, o DETEX, o TERACLAS, que são feitos pelo INPE. E temos também as ações concentradas em municípios prioritários, que são esses municípios prioritários, é uma lista de municípios que mais desmatam, então, existe um estudo, esse estudo de 2015, que fala que, em média, municípios listados apresentam maiores reduções no desmatamento do que municípios não listados. Então, há uma forte evidência de que essa diferença seja parcialmente efeito dessa lista. Então, isso é bastante importante para o planejamento dessas ações de monitoramento e controle. Então, concentrar essas ações, esses esforços, esse recurso monetário, em municípios prioritários, fez com que o desmatamento reduzisse mais. E tem um terceiro eixo temático, que é de promoção de atividades produtivas mais sustentáveis. E nisso, tem a moratória da soja, então, tem um estudo de 2015 também de guibes e colaboradores, que mostra que a partir da moratória da soja, o desmatamento para a plantação de soja reduziu drasticamente. Então, os produtores, eles focaram em aumentar a produtividade do que expandir a área de produção. Então, houve um grande avanço tecnológico na produção da soja para aumentar essa efetividade. e nós temos o programa Bolsa Verde, que é um programa muito interessante, é um programa socioambiental que ele prevê, né, o benefício de 300 reais trimestrais para famílias que recebem, que estão abaixo da linha da extrema pobreza e que residem em unidades de conservação ou assentamentos ambientalmente distintos. Então, ele tem um caráter ambiental, porque ele prevê que essas unidades e assentamentos eles estejam em conformidade com o código florestal e também tem uma vertente social que ele é como um adicional ao Bolsa Família para essas famílias. Então, esse estudo que ainda está em preparação de uma colega do nosso projeto também, ele estima que há uma redução de 4% nas taxas de desmatamento de áreas contempladas pelo programa em relação à média histórica de áreas que não são contempladas. E quando a gente considera somente as unidades de conservação de uso sustentável, essa redução pode ser de 13%. Então, a cada 10% a mais de beneficiários recebendo Bolsa Verde dentro de uma área, há uma redução maior de 0,4% nas taxas de desmatamento. Isso significa, em outras palavras, 13 hectares a menos de desmatamento por beneficiário do programa em cada área. E, analisando, então, o custo-benefício ambiental desse programa, o benefício do programa Bolsa Verde em relação ao carbono que não é emitido porque a gente evita o desmatamento, a gente vê que o benefício pode ser até cinco vezes maior do que o custo desse programa. Então, é um programa que tem uma vertente social muito forte e que tem um custo-benefício bem grande ambientalmente também. Então, a gente viu vários exemplos de políticas do plano de ação e controle para o desmatamento da Amazônia, e nos últimos dois anos a gente é bombardeado de diversas notícias e informações e ações que não condizem com o histórico ambiental do país. Então, o que a gente vê é o total desmanche e desarticulação de todo o plano de controle do desmatamento da Amazônia. Então, o Brasil não precisa de um plano para controlar o desmatamento, ele já tem um e estava funcionando, ele só precisa que esse plano se efetive novamente e as ações bem-sucedidas do passado que frearam o desmatamento, elas devem ser retomadas com urgência na região. E quais são as implicações, então, para esse crescimento econômico desenfreado, que é pregado pelo atual governo, sem o acompanhamento do desenvolvimento social ambiental? Então, a gente vê que há estabilidade ambiental através da perda do estaco de carbono e da biodiversidade, o comprometimento da estabilidade do ciclo hidrológico, a potencial redução de chuvas em áreas agrícolas produtivas, então, qual é o ponto de tirar florestas e diminuir chuvas em áreas que nos trariam retorno econômico? O enfraquecimento econômico através da queda de exportações por redução da produção agrícola e embargos e o aumento da vulnerabilidade social, então, o aumento da população associada à pobreza, a queimadas, a esquecer hídrica e a insegurança alimentar, ela afeta diretamente o bem-estar social. Então, essas implicações, elas são bastante sólidas e nós acadêmicos, a gente sabe sobre essas implicações e está cada vez mais, a gente está cada vez mais nos conscientizando sobre elas. mas eu quero fazer uma última reflexão aqui na minha apresentação questionando qual é o real motivo de nos importarmos sobre a conservação da natureza. Então, qual é o motivo, a gente sabe sobre essas implicações, mas qual é o motivo que nos faz querer mudar algo, querer fazer diferença? Então, eu acho que ser consciente sobre esse motivo, e esse motivo é pessoal de cada um, é fundamental para termos motivação para mudar alguma coisa nesse cenário que a gente está vivendo. Então, refletindo muito sobre isso, fazendo a apresentação, eu cheguei à seguinte conclusão. Então, essa sou eu, eu nasci em 1989, eu conheci a Amazônia, eu tive oportunidade de conhecer a Amazônia, meus pais me levaram quando eu tinha 11 anos, em 2000, e em 2000, a Amazônia já tinha perdido mais de 180 mil hectares de floresta desde o ano que eu nasci. E esse é o lado, é o Nuno, ele é o meu filho, está plantando sua primeira árvore, mas o Nuno, ele não conheceu a Amazônia ainda, e a gente nem sabe, não tem previsão que ele conheça tão cedo por causa da pandemia, mas no ano do nascimento do Nuno, a Amazônia, ela já havia perdido mais de 390 mil hectares de floresta desde o ano que eu nasci. E em 2050, quando o Nuno tiver 31 anos, um quarto da Amazônia poderá não existir mais. Então, eu cheguei à conclusão que a minha motivação maior é essa, é o nosso legado que a gente está deixando para as futuras gerações. Então, quanto restará para os meus netos e para os meus bisnetos? Então, eu quero que Nuno e outras crianças, elas têm uma oportunidade de conhecer a Amazônia que eu conheci. Então, não é que seja a minha obrigação de trabalhar para ver mudanças no mundo, mas é o meu querer de fazer alguma diferença para que ele tenha essa oportunidade. Então, é isso, acho que eu já passei o meu tempo, obrigada, esse é meu contato, estou disponível para tirar qualquer dúvida, esse é o site do nosso laboratório, tem muito material lá, os outros estudos, eu queria agradecer principalmente a essas pessoas que são pessoas bastante inspiradoras para mim, me inspiraram bastante para essa apresentação e também me forneceram alguns dos materiais que eu usei. É isso, obrigada. Ana, muito obrigada pela explanação, excelente. Então, pessoal, a gente viu agora um pouquinho do cenário da Amazônia e agora eu vou chamar a doutoranda Roberta para falar um pouquinho do cenário da Mata Atlântica para vocês. E podem ir mandando os questionamentos no chat que posteriormente vai ser feita a roda de discussão. Roberta? Boa noite, está me ouvindo bem? Sim, está tudo certo. Estar os slides. vamos lá. Oi? Agora foi, prontinho. Maravilha. Bom, boa noite a todos, muito obrigada a vocês que estão nos assistindo aqui, gostaria muito de agradecer ao convite, né, na figura da Larissa por participar desse evento tão importante. A fala da Ana foi linda, foi muito boa mesmo e eu estou muito feliz de poder participar dessa mesa. Então, muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a conservação na Mata Atlântica, tá? Falando um pouquinho de mim, então, né, eu sou bióloga, sou formada na USP de Ribeirão Preto, fiz o meu mestrado na USP aqui de Ribeirão Preto também, trabalhei tanto na Mata Atlântica quanto no Cerrado, né, na minha graduação em mestrado e hoje eu faço doutorado, estou no meu último ano de doutorado na ESALC, no curso de Ecologia Aplicada e trabalho na Mata Atlântica, principalmente na região da Serra do Mar, Serra do Paranapiacaba e terminando aí agora com a retinha final. Então, vou trazer um pouquinho para vocês a perspectiva do bioma e depois falar sobre as questões relacionadas à sua conservação. Bom, a Mata Atlântica, então, é a nossa segunda maior floresta tropical, né, depois da Amazônia e ela está aqui localizada em toda a região da costa do Oceano Atlântico e também se estende para a parte do interior, fazendo divisa aqui com a Caatinga, com o Cerrado e com os Pantos. Bom, a Mata Atlântica, ela tem esse nome único, porém, ela é uma junção de diversos tipos, né, de fitofisionomia, que a gente chama, são vários diferentes ecossistemas. Dentre eles, a gente tem formações florestais e formações também de manguezais, de restingas, principalmente aqui na costa, e formações de campos também, principalmente os campos de altitude. E aí, falando um pouquinho das formações florestais, que são as mais características da Mata Atlântica, a gente tem, por exemplo, a floresta ombrófila densa, que está aqui mais na parte das serras do litoral, e ela é bem característica, porque ela é típica do clima tropical úmido, que caracteriza esse bioma, ela é muito rica, ela é bastante úmida, é bem fechada, né, então é a floresta ombrófila densa, e a gente tem também a floresta ombrófila mista, que também é uma floresta bastante úmida, mas que tem uma presença do pinheiro brasileiro, araucário, e ela está mais caracterizada a áreas de clima mais subtropical, mais para o interior, a gente tem formações florestais que já estão caracterizando um clima um pouco mais seco, que tem duas estações do ano bem divididas, um inverno seco, né, e um verão chuvoso, então a gente tem a floresta estacional semidecidual, em que parte das árvores perdem suas folhas no inverno, que é um tipo de reação, né, uma adaptação das espécies para evitar a perda de água nesse período, e a gente tem a floresta estacional decidual, onde as árvores, todas elas perdem as suas folhas, e elas também, essa formação, ela também está muito relacionada ao solo, um solo mais rochoso, locais mais de topo de morro. Bom, a fauna e a flora da Mata Atlântica, elas são muito variadas, né, extremamente ricas, e elas têm a ver, então, com essa grande diversidade de fitofisionomias que eu apresentei para vocês. A gente tem na Mata Atlântica uma situação importante que é chamada de alto grau de endemismo. O que é isso? É quando a gente tem muitas espécies que só ocorrem na Mata Atlântica do Brasil. Então, a gente tem uma região que tem muitas espécies únicas, dentre elas, a gente pode ver o mico leonourado, por exemplo, que é extremamente emblemático, muito conhecido fora do Brasil, mas a gente tem também outras espécies como esse sapinho aqui, que foi descoberto na região da Serra do Mar, bem pequenininho, também super chamativo, o Bractelis, e tem várias espécies dele que são endêmicas, só ocorrem na Mata Atlântica. A gente também tem uma riqueza muito grande de aves, aqui é um tangará dançarino, uma alta riqueza de insetos, de répteis, e espécies diversas, tipos de mamíferos, de grande, médio, pequeno, forte, aqui um gato do mato pequeno, que não é endêmico da Mata Atlântica, mas é bem mais facilmente encontrado nele. E na flora, a gente tem espécies bastante relacionadas a ambientes úmidos, como, por exemplo, as orquídeas, as palmeiras e as bromélias. Dentre as palmeiras, aqui está o palmito de sara, por exemplo, que é uma espécie muito emblemática da Mata Atlântica, extremamente ameaçada. Nós também temos as samambaias, e aqui um samambaio sul, que também é símbolo da Mata Atlântica, é uma samambaia com porte de árvore, e a gente tem espécies pioneiras, como o manacá da serra e espécies climáceas, que já chegam até o topo do docel. Aqui um exemplo, o jequitibá, que é a árvore mais alta da Mata Atlântica, a gente tem o jequitibá rosa e o jequitibá branco. Então, a gente vê que é uma mata com diversas fitofisionomias, espécies das mais variadas. Aqui eu trouxe para vocês um panorama da Mata Atlântica, para a gente conversar um pouquinho, esse material é oferecido pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, a Mata Atlântica, ela tinha uma cobertura original que tinha 15% do território brasileiro, 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Essa era a cobertura original da Mata Atlântica quando deu-se início a colonização portuguesa no Brasil. Hoje, ela ainda cobre 17 estados e mais de 3.400 municípios. E, pelos estudos do Ministério do Meio Ambiente, os dados do Ministério do Meio Ambiente, nós temos em torno de 29% desse total que ainda restou. Aí, a gente vai discutir um pouquinho alguns valores que são diferentes dependendo do estudo, tá? E o porquê disso. Bom, e por que que hoje a gente tem apenas, né, 29% ou menos de área restante de Mata Atlântica? Porque a Mata Atlântica está localizada numa região de extrema importância econômica, onde moram em torno de 145 milhões de brasileiros. E a gente tem a geração de mais de 80% da produção econômica nacional. Então, a gente tem uma região extremamente urbanizada, industrializada e com alta produtividade agrícola. Nesse mesmo cenário, a gente tem a grande riqueza de espécies que eu estava mostrando para vocês. estão em torno de 20 mil espécies de plantas, 850 mil, 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos, 350 de peixes. Então, a gente vê uma grande riqueza convivendo, né, com as pessoas. E nesse cenário, a gente tem em torno de 1191 unidades de conservação. A Ana explicou bem para vocês o que é uma unidade de conservação. então, eu não vou me atender tanto a esses detalhes, né, mas a gente tem aí em torno de 8,5% do total restante de Mata Atlântica protegido. Então, a gente tem um percentual muito pequeno do que existe ainda protegido em unidades de conservação. Isso faz com que a gente tenha uma necessidade forte de proteção da Mata Atlântica em áreas particulares. E a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso mais para frente, tá? Bom, e por que que a Mata Atlântica é tão importante, né, não só por toda essa riqueza que ela tem, né, conservação da flora e da flora, mas também porque ela traz serviços ecossistêmicos fundamentais para a manutenção dessa economia e o bem-estar da nossa sociedade. Então, por exemplo, abastecimento de água para a população, para a indústria, para a agricultura, a regulação do clima, armazenamento reservatório de carbono, a produção de diversos insumos, tá? E também a proteção das encostas, do solo e evitar acidentes, né, como por exemplo deslizamento de terra. E além de tudo isso, a gente ainda tem um potencial enorme para turismo, um potencial de uso das áreas, né, que tem uma beleza cênica muito grande e uso para lazer, então traz todo um bem-estar, uma questão estética e de uso para as pessoas que é muito importante. Bom, dada essa situação da Mata Atlântica em que a gente tem uma alta concentração de espécies, alto grau de endemismos de espécies que só ocorrem nela e que está sob grande ameaça em função da ocupação humana, a Mata Atlântica, ela é considerada hoje como um hotspot, então uma área quente de biodiversidade e ela é considerada, então, prioritária para a conservação no mundo, tá, essa classificação foi dada por Myers em 2000 e ela é seguida até hoje para que a gente tenha políticas públicas internacionais de conservação das áreas no mundo. E, além dessa importância internacional, a gente tem a Mata Atlântica reconhecida como patrimônio nacional e como uma reserva da biosfera pela Unesco, tá, então a gente tem toda uma política internacional e nacional que tenta proteger esse bioma. Porém, o histórico, né, de degradação da Mata Atlântica, o histórico de fragmentação, perda de hábita, ele é muito antigo, ele data da colonização. E a gente tem, então, a substituição de toda essa área original do bioma que tá em cinza para o que resta hoje apenas essa área em preto são os remanescentes. A gente teve no início uma substituição por lavouras e pastagens, começando pelo ciclo da cana, depois pelo café, um novo ciclo da cana e outras culturas como laranja e eucalipto que vão substituindo as matas nativas. Era muito comum o corte para lenha para ser usado tanto na indústria quanto nas casas das pessoas e também o uso da madeira para a construção de ferrovias, que foi muito comum principalmente na época do desenvolvimento do café. Então, isso tudo veio em decorrência do fato de que em torno de 72% da população brasileira vive na Mata Atlântica, né? E aí a gente tem outros estudos que vão trazer valores um pouco diferentes do primeiro que eu apresentei para vocês. O estudo de Ribeiro de 2009 que fala que nós temos em torno de 11,4 a 16% da cobertura original de Mata Atlântica no Brasil, que é o dessa figura aqui. E o último relatório da SOS Mata Atlântica de 2019 mostra que nós temos hoje 12,4% de cobertura original restante do bioma. Esse é o valor mais atualizado que a gente tem, porém, o que acontece? Esses valores diferentes, eles são dados porque muitas vezes o critério para se considerar uma determinada área de vegetação como Mata Atlântica ou não, isso varia um pouco, porque às vezes a área está muito degradada e ela não é considerada por um sistema de classificação, mas é considerada por outro, tá? Então, isso dá essas diferenças. E também diferenças no tipo de resolução dos satélites utilizados, que são mais detalhados alguns do que outros, podem dar também essas diferenças. Bom, a questão toda da Mata Atlântica não é só que a gente tem uma grande perda de hábita, essa é uma grande preocupação. porém, os remanescentes que a gente tem, como a gente pode ver aqui nessa figura, eles têm um tamanho muito reduzido. Então, a gente tem uma parte importante dos fragmentos com tamanho grande de 200 mil até 500 mil hectares, porém, a gente tem a grande maioria dos fragmentos com cerca de 0 a 50 hectares. Então, no máximo de 50 hectares, fragmentos realmente bem pequenos. Então, mais de 80% desses remanescentes com até 50 hectares. E, além disso, praticamente metade desses fragmentos estão a 100 metros da borda, o que faz com que eles estejam muito inscetíveis ao efeito de borda, que a Ana explicou super bem para vocês. E, além disso, a gente tem uma alta taxa de isolamento, porque a distância média entre os fragmentos tem mais de 1 quilômetro. Então, 1.440 metros de distância. E aí, recapitulando um pouco as consequências dessa fragmentação e da perda de hábita, o que acontece? Quando a gente tem fragmentos e são substituídos por uma matriz, o que é a matriz? É o tipo de uso do solo que predomina na paisagem. É o que tem mais, que está ao redor desses outros fragmentos. Então, quando a gente tem a perda da união estrutural, então, você desmata e não tem mais mata entre esse fragmento aqui, por exemplo, e esse fragmento aqui, então, você perde a conectividade estrutural. E aí, a conectividade funcional, que é o fato das espécies conseguirem passar de um local para o outro, ela vai depender da matriz. Então, tem espécies que conseguem andar pela cana, tem espécies que conseguem andar pelo eucalipto, tem espécies que não, que não saem da mata. Então, isso faz com que o isolamento seja cada vez maior dependendo da permeabilidade que a gente fala, que é o quanto a matriz permite a passagem de indivíduos. E aí, a gente tem também o efeito de borda, que, trazendo de novo um pouquinho do que a Ana falou, ele traz um aumento de luminosidade, aumento da temperatura, da incidência de ventos, você tem uma maior chance de entrada de patógenos e de parasitas aqui nessa área de borda, e a maior luz, ela faz com que tenha um crescimento de trepadeiras, as lianas, que elas acabam se desenvolvendo sob a copa das árvores e podem levar à morte dessas árvores, tanto pelo peso, quanto pelo abafamento e a menor quantidade de luz. Além disso, os fragmentos pequenos, eles têm também menos recursos, o que aumenta a competição entre os indivíduos que vivem naquele local. Tudo isso faz com que as populações se tornem pequenas, na grande maioria dos fragmentos da Mata Atlântica, e a diminuição, o aumento do isolamento, ele leva ao menor fluxo gênico. O que é isso? É a passagem de genes de uma população para a outra. Então, você quebra esse fluxo porque os indivíduos não se encontram mais, eles não conseguem passar, por exemplo, pela matriz porque não tem uma conexão. E, dessa maneira, as populações que vivem nos fragmentos, se você não tem essa troca genética, elas começam a ter cruzamentos entre parentes, isso pode levar à maior incidência de doenças, é chamado endogamia, cruzamento entre parentes, e isso aumenta a probabilidade de extinção nesses fragmentos pequenos. Então, a gente tem todo um processo que depende de vários elementos da paisagem e elementos de processo de dispersão das espécies que levam a uma maior probabilidade de extinção. Além da fragmentação, a gente tem uma série de outras ameaças que são bastante comuns na Mata Atlântica e muito preocupantes também. Então, a gente ainda tem na Mata Atlântica a caça ilegal, que ela está bastante relacionada ao uso dos recursos por populações desassistidas, que veem nessa caça uma forma de conseguir a sua fonte de proteína ou uma fonte de renda para o tráfico ou para a venda dessa carne. A gente tem o extrativismo ilegal, por exemplo, da palmeira de sara, que é muito comum ainda na Mata Atlântica, justamente para trazer renda para as pessoas que não têm um outro emprego. A gente tem questões relacionadas à urbanização e à falta de organização, de planejamento dessas áreas. Então, por exemplo, a poluição das águas, poluição do solo, poluição do ar, que traz muitos problemas de contaminação para as espécies e, consequentemente, para a sua sobrevivência. E também poluição luminosa, que afeta tanto o forrajamento, a busca por alimento das espécies quanto a sua reprodução e a poluição sonora, que também é bastante grave, afetando a comunicação das espécies e afugentando muitas espécies. Além disso, a gente tem ligado também à ocupação humana as espécies exóticas invasoras, como o cachorro doméstico, que aqui é uma foto de cachorros domésticos em humanidade de conservação na Mata Atlântica e também de gatos domésticos. Essas espécies de predadores exóticos, elas predam espécies nativas, levando à mortalidade de indivíduos nativos e também elas competem com predadores nativos pelas presas naturais. Além disso, elas podem trazer doenças para os carnívoros nativos, cachorro do mato, o coará, os gatos do mato, as onças, então, uma série de doenças que estão relacionadas a esse contato entre o doméstico e o nativo. E isso pode trazer doenças para as pessoas também, para os donos, por exemplo, desses animais, em função desse contato com os animais nativos. Isso, então, é um problema grave sanitário. Além disso, a urbanização, ela vem junto com a construção de vias, como rodovias e ferrovias. E no Brasil, a gente tem um problema sério de que a maioria das nossas rodovias, elas não estão, não são feitas de maneira a trazer segurança, tanto para as pessoas, os usuários, quanto para a fauna. Então, não tem passagens de fauna, nem subterrâneas, nem aéreas, nem de express peças agorícolas, não tem cercas. A gente já tem iniciativas bastante interessantes no Brasil, isso está começando, porém, a gente ainda tem muito problema com o atropelamento, que tem sido uma das maiores causas de mortalidade de indivíduos. E além da perda daquele animal, que morreu no atropelamento e pode trazer problemas também para as pessoas que estiveram envolvidas nesse acidente, a gente tem o problema da rodovia a fazer uma barreira. Então, ela passa a ser uma barreira para a passagem dos animais, que eles tentam passar, morrem, ou tentam passar e não conseguem. Então, é mais uma fonte de isolamento entre as populações. Por fim, eu trago aqui a questão dos conflitos, o manufaum. O que acontece? Quando a gente tem pessoas e outros animais vivendo numa mesma região, a gente tem interações. Essas interações, elas podem ser benéficas, tem muitas interações benéficas, dessa convivência entre pessoas e outros animais, mas ela também pode trazer conflitos, ela pode ser negativa. Dentre esses conflitos, aqui tem um exemplo da depredação de animais domésticos por carnívoros silvestres. Então, as pessoas que criam gado, que criam galinhas, as patos, por exemplo, podem perder os seus animais e ter um prejuízo bastante significativo em função dessas espécies nativas que estão predando esses animais. Então, é fundamental que a gente faça um trabalho com os produtores rurais para prevenir e mitigar esses conflitos, porque o que pode acontecer é que em retaliação as pessoas acabam colocando armadilhas e matando animais. E essa depredação não é só de animais domésticos, mas pode haver depredação de culturas agrícolas, como milho, como uva, a própria cana de açúcar. Então, existem animais e herbívoros que se alimentam de culturas plantadas pelas pessoas. Isso pode ser um grande problema também. Bom, trazendo um pouquinho então da legislação também, recatulando algumas das leis que a Ana falou e umas outras, eu trago aqui para vocês, dadas todas essas ameaças, o que a gente tem na nossa legislação brasileira, que é realmente bastante avançada em questões de leis, para proteger o bioma. Então, a gente tem aqui o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, em que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é um bem de uso comum, então é um bem de todos, e todos também, tanto o poder público quanto a coletividade, têm o dever de defender e preservar. E é muito importante deixar claro que a gente tem aqui que nessa, no parágrafo 4, tanto a Amazônia, que a gente viu agora, mas também a Mata Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira, eles são considerados como patrimônio nacional. Então, você tem uma proteção ainda maior que assegura a preservação do meio ambiente, inclusive quanto a questão do uso de recursos naturais. E aí, a gente vai ver os outros biomas, como, por exemplo, a Caatinga, as Pampas e o Cerrado, que não estão nessa lei. Isso pode ser um problema. Além da Constituição, a gente tem a Lei da Mata Atlântica, de 2006, a Lei nº 11.428, que foi extremamente importante para evitar uma maior perda de hábito na Mata Atlântica e que já estava extremamente degradada. Então, ela dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. E, nesse sentido, ela evitou que muito da Mata Atlântica remanescente fosse suprimido, impedindo, né, essa retirada de mata. Então, é necessário que sejam feitos estudos, propostas de mitigação, propostas de alternativas, justamente para evitar essa perda. Isso é avaliado por órgãos estaduais, como aqui no Estado de São Paulo, temos a CETESB, e pelo IBAMA em nível nacional. E a gente também tem a questão da Lei de Proteção à Vegetação Nativa, que é considerada um novo código florestal, foi aprovada em 2012, abriu em 2.651, e essa lei, ela é muito importante porque ela estabelece normas gerais para aqueles fragmentos que não estão em unidades de conservação, que estão dentro de propriedades particulares, propriedades privadas, que são consideradas as áreas de preservação permanente e essas áreas legais. Então, a gente tem áreas de preservação permanente, por exemplo, em topos de morro, em costas, áreas ao redor de corpos d'água, que são extremamente importantes para manter uma conectividade na paisagem e que são protegidas por essa lei. Apesar de todos os problemas que nós tivemos com essa legislação de diminuição das áreas de preservação permanente, permissão de extração, né, em exótica de reserva legal, a gente ainda tem esse mecanismo e com o Cadastro Ambiental Rural, muitas propriedades estão colocando, né, a sul-seodeste de vegetação nativa e fazendo contato com programas de reflorestamento justamente para se adequar à lei, né, então, ela é extremamente importante a função disso também. Bom, agora eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre projetos e ações que estão dando muito certo e que são possíveis locais em que vocês, né, alunos que estão nos assistindo podem fazer estágio e também trabalhar no futuro. Então, eu quis trazer um pouquinho dos diferentes parceiros, né, pessoas incríveis que estão trabalhando na Mata Atlântica, não são os únicos, tem muitos mais, né, que o nosso tempo aqui é limitado, mas eu trouxe alguns para trazer alguns exemplos do que tem dado certo para a conservação da Mata Atlântica. Então, a gente tem, por exemplo, o projeto Onças do Iguaçu, lá no Parque Nacional do Iguaçu, né, a cidade de Foz do Iguaçu, que tem uma parceria grande também com a Argentina, lá do argentino do parque, né, então eles fazem monitoramento das espécies, não só das onças, que em Rádio e Parda, mas também das presas e todas as outras espécies de mamíferos ali da região. E uma questão muito legal desse projeto é que eles têm uma parceria com os proprietários rurais, uma parceria de auxílio, então toda vez que tem uma depredação, eles vão lá para ver se foi onça, que onça que foi, o que aconteceu, e trabalham com os proprietários justamente para evitar que esse tipo de problema aconteça. e eles têm agregado valor de conservação para os produtos dessas pessoas. Então existe o queijo da onça, existe o mel da onça, e isso tudo faz com que os turistas, por exemplo, queiram comprar os produtos e eles estão cada vez mais incentivando, né, que os produtores tenham essa parceria. Os próprios produtores têm percebido o quanto que perdeu uma onça para entrar, né, nesse projeto, e eles acabam percebendo que mesmo eles perdam um animal, mas eles vão aprender como não perder. Eles também estão tendo um retorno por não matar essa onça que matou o animal deles, porque a onça estando lá eles podem ter todo esse lobby do turismo e da questão da conservação. A gente tem também a ESS Mata Atlântica, que é bastante conhecida, tem trabalhado muito com o monitoramento do desmatamento e também com projetos de reflorestamento em diversos locais. A gente tem também a Associação Mico Leão Dourado, que trabalhou com a reintrodução dos micos e com a conservação das matas, né, lá no Rio de Janeiro. A gente tem o projeto de Japutinga, que é na Serra do Mar, que reintroduz essa ave, que é símbolo da Mata Atlântica. Então, está reintroduzindo, reproduzindo, né, essa espécie e ela é uma dispersora de sementes de várias espécies e também da palmeira jussara. Então, conservar a Japutinga é conservar a palmeira jussara e outras espécies de frutos da Mata Atlântica. Assim como esses projetos de reintrodução, a gente tem o Refauna, que trabalha no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, que está reproduzindo cutias, ancas, jabutis, e estão tendo muito sucesso também, refaundando a Floresta da Tijuca. A gente tem o Instituto Manacá, que trabalha aqui na região do Serra do Paranapiacaba e Vale do Ribeira, em São Paulo, que trabalha com espécies ameaçadas, como a anca, a almoça tocada, o Ipí, do Sul, e trabalha também com os proprietários do entorno para evitar justamente esses problemas, né, de conflitos e também incentivando o turismo na região. A gente tem o projeto Conexão Mata Atlântica, que também está trabalhando em parceria com os produtores rurais. Então, é um projeto muito legal, porque o Instituto Florestal, a Fundação Florestal, as Casas de Agricultura, estão entrando em contato com os proprietários que vivem ao redor de unidades de conservação na Mata Atlântica, e estão dando subsídios para que esses proprietários tenham uma produção sustentável. Então, façam agroflorestas, coloquem cercas, façam um tipo de turismo ou de exploração sustentável das suas reservas. Então, a gente tem todo um trabalho de orientação dos proprietários para evitar conflitos e permitir uma produção sustentável. Nós temos também o Muriqui, Instituto de Universidade, que trabalha com os muriquis, também com a conservação dessas espécies super ameaçadas. E o programa do Papago Gair do Pecocho, que está relacionado à Araucária, que essa espécie também tem sido reintroduzida, assim como outras espécies de aves da região. Bom, no geral, é isso que eu queria passar para vocês, que eu queria agradecer bastante a todos. aqui está o meu e-mail, fiquem à vontade para me escrever caso tenham dúvidas, queiram conversar mais. Aqui está o meu Instagram, também fiquem à vontade para a gente conversar com o nosso, se quiser me seguir, a gente posta sempre, questões da ciência, da natureza. E eu faço parte de dois laboratórios, o Laboratório de Ecologia e Conservação da USP, aqui de Ribeirão Preto, e o Laboratório de Ecologia e Mania de Conservação de Sala da Silvestre, da Exal, em Piracicaba, também da USP. Então, estão de quartas abertas para que vocês venham conhecer, façam estágios, façam parcerias, então, estamos aí à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Roberta. Muito legal ter mencionado, né, eu também estou aqui com a minha canequinha do Instituto Manacá, onde eu fiz meu estágio, né, sou cria do Instituto Manacá. Vou aproveitar para mandar um beijo para a Letícia, que está assistindo, a Daiane também está por aqui. Vou dar um beijo para a galera. Obrigada. Pessoal, vocês já conheceram um pouco do cenário da Mata Atlântica, agora eu vou chamar o professor, doutor Marcos, para falar um pouquinho sobre a Caatinga com vocês. Boa noite, Marcos. Oi, Larissa, boa noite. Boa noite, o seu já está projetado aqui, está tudo certinho, só? Então, vamos lá. Posso começar? Apareceu aí? Pode sim, está tudo certinho. Bom, gente, eu queria primeiro agradecer o convite do Vitor e da Larissa que entraram em contato comigo há algumas semanas atrás, para me convidar para falar um pouquinho sobre a conservação da Caatinga. Eu confesso que esse assunto é um assunto bastante polêmico para mim, e eu sou uma pessoa, para quem me conhece, um pouco revoltada com os problemas de conservação dos biomas brasileiros, em especial a Caatinga, que é onde eu trabalho já há mais de 20 anos, mas ter a possibilidade de falar sobre conservação da Caatinga depois de ouvir a Ana Carolina e a Roberta falando sobre a Amazônia e a Mata Atlântica de uma maneira tão calma e tão serena, eu fiquei aqui refletindo ao longo dessa última hora, tentando manter a minha calma para falar um pouquinho sobre um assunto que para mim é bem complicado, mas vamos lá, vou tentar ser tão sereno e tão calmo como as meninas que acabaram de falar. Bom, a ideia, então, é falar para vocês um pouquinho sobre a Caatinga que eu acredito que muita gente que está assistindo e está participando aqui do Web Seminário nunca nem apareceu por aqui no Nordeste, não conhece a Caatinga. Eu acho que essa é a palestra onde eu fui, graças à pandemia, onde eu fui mais longe falar sobre a Caatinga. Eu acho que anteriormente a essa palestra, o lugar mais distante que eu cheguei para falar sobre conservação da Caatinga foi em Belo Horizonte. Agora eu estou chegando em Cuiabá e, na verdade, para o Brasil inteiro. Então, eu acredito que tem muita gente que não tem a possibilidade de conversar e de conhecer a Caatinga e a gente vai falar sobre isso nessa palestra de hoje. Então, eu vou apresentar primeiro o bioma para vocês, eu vou falar sobre a diferença de alguns termos que algumas pessoas confundem, como, por exemplo, Caatinga, semiárido, sertão e cangaço tem uma diferença aí. Nós vamos falar o que caracteriza a Caatinga, o que caracteriza esse ambiente. Eu não gosto muito de chamar de bioma, mas depois a gente pode discutir sobre isso. E aí a gente se concentra para falar sobre o status de conservação da Caatinga e os problemas que a gente está chamando a atenção em um livro que foi elaborado em parceria com pesquisadores de diversos locais do mundo todo, organizado pelo CEPAM, que é o Centro de Pesquisa Ambiental do Nordeste, que eu vou mostrar esse material para vocês mais adiante. Bom, para começar, eu vou citar uma amiga minha que é a Bárbara Dantas, uma pesquisadora que trabalha na Embrapa Semiário em Petrolina, na Caatinga, e ela participou de um evento comigo que eu organizei no ano passado e ela teve uma ditação. Como nós estávamos em um evento virtual, e ela estava apresentando a palestra dela no meio do sítio, no interior, onde ela estava passando as férias, ela disse que ela ia começar pela conclusão, porque se a internet dela falhasse, ela já tinha dito passando a mensagem. Então, eu resolvi seguir a mesma metodologia dela aí e eu faço uma pergunta para vocês. O que está acontecendo com a Caatinga? Começando pela conclusão dessa pergunta, o que está acontecendo com a Caatinga é que a Caatinga está se acabando. Você pode ver nessa imagem uma área de Caatinga no município de São José da Tapera, no estado de Alagoas, uma área completamente devastada pelo incêndio florestal. Então, a gente ouviu no ano passado muita gente falando sobre incêndio no Pantanal, incêndio na Amazônia e algumas áreas de Mata Atlântica também, não desmerecendo a importância. Ontem, eu estou acompanhando todas as mesas do Web Seminário e eu vi algumas pessoas falando sobre e mostrando aquelas fotos chocantes de animais e que passaram por vários problemas em outros biomas brasileiros, mas a Caatinga também está pegando fogo e a gente não está ouvindo falar sobre isso, não. Nós vamos falar sobre esse problema mais adiante. Então, a mensagem para concluir é que a Caatinga está se acabando. Se a minha internet morrer e eu sumir, você já tem essa informação aí para tentar me ajudar a defender esse bioma. Mas vamos continuar. Bom, eu falei para vocês que a primeira característica que eu ia falar era deixar claro algumas diferenças entre termos. Aí, nesse mapa do lado esquerdo, você está vendo o mapa da região nordeste do Brasil e esse contorno vermelho se refere à área que a gente chama de semiárido e o que está marcado de amarelo é a área da Caatinga. Então, eu tenho algumas áreas que estão além da Caatinga que também são consideradas regiões semiáridas. Esse termo semiárido está relacionado com a quantidade de água. Então, é semiárido porque chove, dependendo da bibliografia que você está seguindo, menos de 900 milímetros por ano. A gente vai ver algumas áreas que chovem menos na Caatinga que chovem menos de 300 milímetros por ano. Isso é muito pouco. E o problema das chuvas na Caatinga, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, é que está concentrado em um determinado período do ano. Então, além de você ter pouco volume de água, esse volume está concentrado em alguns momentos específicos ao longo do ano. Tem áreas aqui na Paraíba ou em áreas no Piauí, por exemplo, que você tem pouco menos de três meses de água, imagina, mais de nove meses de seca. E isso acaba trazendo uma característica muito peculiar a esse bioma e que acaba refletindo no tipo de vegetação. Assim como a Roberta comentou sobre a área da Mata Atlântica que é muito habitada, vocês podem ver nesse outro mapa do lado direito que a Caatinga tem uma... A Caatinga é a região semiárida do mundo todo mais habitada. Então, você tem muita gente convivendo numa condição semiárida e tem que entrar em consenso e aí se acostumando com essas condições ambientais. Então, o termo semiárida se refere à disponibilidade de água e a Caatinga, então, está referindo às formações fitogeográficas que são encontradas. Assim como na Mata Atlântica a Roberta apresentou vários tipos de formações vegetacionais e a Caatinga também. Não é uma coisa só, não é uma floresta só. Eu tenho várias formações vegetacionais que constituem a Caatinga. Mas nós vamos vendo algumas imagens e conversando sobre isso mais adiante. Em relação ao termo sertão e cangaço, sertão é uma palavra utilizada para uma classificação geográfica, onde você tem litoral, zona da Mata, Grécio, sertão, marcado aí nessa cor meio vermelha, e o centro-norte marcado aí nesse número um. Então, o termo sertão é muito utilizado para se referir a algumas áreas da Caatinga, mas é essa classificação geográfica. E cangaço está relacionado à parte mais cultural, como certamente vocês já ouviram falar do Lampião da Maria Bonita, representado nessa imagem, que percorreram diversas áreas no início do século passado na Caatinga, inclusive morreram em Sergipe, numa área que foi transformada numa unidade de conservação chamada Grota do Angico no estado de Sergipe, um lugar que vale a pena conhecer, eu vou mostrar umas imagens para vocês mais adiante. Mas nós estamos falando do bioma, embora eu não goste muito de chamar a Caatinga de bioma, mas nós estamos falando do termo Caatinga, do bioma, só para deixar claro esses termos que são utilizados por algumas pessoas que confundem e usam em alguns momentos como sinônimo. Bom, mas então, como eu venho dizendo para vocês, a característica principal dessa região semiárida da Caatinga é o fato de ser uma região semiárida e eu gosto muito de citar algumas músicas das minhas palestras e eu queria começar falando sobre uma música bem famosa do Luiz Gonzaga chamada Paraíba que tem esse trecho aí na música Quando a lama virou pedra e o mandácaro secou. É aquela música paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eu não vou cantar porque eu canto mal para caramba e aí eu acho que vai cair o número de visualizações aí, mas eu acredito que vocês não devem conhecer, se não conhecem eu sugiro que busquem informações sobre o Luiz Gonzaga. Mas enfim, com esse trecho da música eu queria pedir para que vocês que não conhecem a Caatinga parassem por alguns minutos e tentassem imaginar. Pensa aí numa imagem da Caatinga. Quando você ouve a palavra Caatinga, o que é que te vem a imagem? O que é que te vem na mente? Que tipo de imagem te vem na mente? Pensa um pouco. Quando você ouve Caatinga, semiárido, sertão, cangaço, o que é que te vem na mente? Para a maioria das pessoas a imagem que vem é essa, pelo menos para as pessoas que não conhecem a Caatinga. Um chão rachado, um boi aí magrelinho já morrendo de fome ou então já morto, a carcaça do animal, uma área extremamente seca onde você consegue coletar um pouco de água em algumas poças de água suja, essa é a imagem que algumas pessoas têm da Caatinga. Na verdade, eu costumo dizer que essa não é a imagem da minha Caatinga, essa não é a Caatinga que eu conheço, essa é o que eu costumo de brincar, a Caatinga da Rede Globo, essa é a imagem que a Rede Globo tenta passar para você lá naquelas novelas do Nordeste, região semiárida, sertão, Senhora do Destino, pelo amor de Deus, vamos desmistificar, eu estou com uma certa liberdade para falar mal da Rede Globo aqui, porque eu vi na palestra do Vitor no início, no primeiro dia do evento, que ele disse que o evento já está desconhecido pelo deboche, então se é para ser debochado, essa é a imagem que a televisão tenta passar da Caatinga, essa não é a minha Caatinga não, a minha Caatinga é essa daqui, essa é uma área do município de Tainidade de São Francisco, aqui em Sergipe, uma área onde eu costumo brincar que é o quintal da minha casa, porque a gente faz meu laboratório, faz coleta nessa área, é uma região belíssima dos Quênios de São Francisco, sugiro que todos venham para Sergipe depois da pandemia, visitar essa região de Canindé de São Francisco, que é uma região extremamente rica e muito bonita, como vocês podem ver, não tem nada a ver com a Caatinga da Rede Globo. Essa é uma outra área da Caatinga em Pernambuco, o Parque Nacional do Catimbal, uma unidade de conservação, uma das poucas, nós vamos falar sobre isso mais adiante, aqui uma área na Paraíba, no município de Monteiro, terra do Cantor Assumar Monteiro, e uma área de floresta tropical seca, como vocês estão visualizando aí, bem diferente daquela imagem do chão rachado e da terra seca. E aqui no município de Floresta, em Pernambuco, no interior do estado de Pernambuco, uma foto que foi tirada por mim já há mais de 10 anos, eu acho, numa área próxima de uma região da transposição do Rio São Francisco, tem essa espécie que é bem típica dessa região aí, esse cacto que é chamado de caixa cobrir, e dá para ver que é uma floresta alta, essa foto, claro, foi tirada na estação chuvosa, então você ainda tem várias árvores aí atrás, uma vegetação alta, mas verde, porque estamos na estação chuvosa, nesse momento que foi tirada essa imagem aí. Bom, mas a Caatinga, eu não gosto muito de chamar ela de bioma, como eu venho falando para vocês, porque pela classificação ecológica de bioma, a Caatinga faz parte da floresta tropical seca, então o bioma seria a floresta tropical seca, mas eu não vou entrar nessa discussão, aí vocês conseguem ver um mapa de distribuição das diferentes formações vegetacionais, os diferentes ecossistemas que constituem a floresta tropical seca, marcado em laranja, então vocês têm aí na América outras áreas, na América do Sul, na América Central e uma parte da região do México, na América do Norte, áreas de floresta tropical seca, assim como na África e algumas áreas na Ásia também, onde vocês encontram florestas tropicais secas que têm características semelhantes com as que são observadas em regiões aqui na região nordeste do Brasil. Mas vamos falar especificamente da Caatinga, que é uma das florestas tropicais secas, então a Caatinga ocupa uma extensão de mais de 850 mil quilômetros quadrados, praticamente tem Caatinga em todos os estados da região nordeste da federação, com exceção do Maranhão, tem algumas áreas que não são consideradas Caatinga, mas sim regiões de transição no Maranhão, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Em relação ao clima e à precipitação, então são áreas que são extremamente quentes e secas, como a gente falou e como eu falei para vocês, em alguns momentos do ano, tem algumas áreas que chovem muito pouco, durante poucos dias, como a região do Cariri, na Paraíba, na região ali no centro da Paraíba, que não é considerada a região, embora seja uma área que chova muito pouco, onde menos chove na Caatinga, mas não é considerada pelo índice de aridez, não é considerada a região mais seca, na verdade, mais árida. A região mais árida da Caatinga está ali próximo do município de Juazeiro, na Bahia, e Campo Formoso, naquela região ali, embora chova mais, tem algumas características relacionadas a tipo de solo e ventos e tudo mais, que acaba fazendo com que a área seja mais árida, embora chova mais do que no Piauí, ou, desculpa, na Paraíba. Esse outro mapa mostra para vocês uma grande diversidade de tipos de solo na Caatinga, e isso acaba atrapalhando um pouco as ações de conservação, porque você tem uma área com diferentes tipos de solo, com uma vegetação muito diferenciada, muitas espécies endêmicas, eu vou falar sobre isso também mais adiante, então isso acaba refletindo uma dificuldade em ações de restauração, que eu vou comentar com vocês também mais adiante. Em relação aos rios, a Caatinga é conhecida por ser um ambiente que não tem rios, tantos rios perenes, que mantêm água durante o ano todo, então muitos rios são temporários, secam na maior parte do ano, mas são encontradas na Caatinga essas quatro bacias hidrográficas, a principal delas é a bacia hidrográfica do São Francisco, marcada nesse mapa na coloração verde, que tem o rio principal, o rio São Francisco, que é perene e todos os afluentes, enfim, toda aquela discussão da transposição do rio São Francisco, eu não vou entrar em detalhe sobre isso agora, a gente pode conversar sobre isso depois. Aqui uma imagem do Riacho do Navio, uma outra referência ao Luiz Gonzaga, vocês já devem ter ouvido aquela música, do Riacho do Navio, que corre para o rio Pajeú, que vai desaguar no rio São Francisco, que vai bater no meio do mar, não vou cantar também, para não diminuir as nossas visualizações no vídeo, mas essa é uma foto do Riacho do Navio, para exemplificar para você que, em uma parte do ano, o Riacho do Navio está seco, mas não o rio Pajeú e não o rio São Francisco. Mas, enfim, só para ilustrar. Em relação à biodiversidade, eu tenho algumas bibliografias mais recentes, esse livro não é tão recente, ele é de 2012, mas que fala sobre a flora das caatingas do rio São Francisco, e como a Roberta falou, e acho que a Ana também comentou na apresentação dela sobre o endemismo, a caatinga também tem uma alta taxa de endemismo florístico, pelo menos, que é o que eu tenho domínio para falar. Você tem nessa publicação mais recente do grupo de pesquisa do Luciano Paganucci de Queiroz, que é um professor estadual de Feira de Santana, mais de 3.300 espécies de plantas encontradas na caatinga e mais de 520 espécies e quase 30 gêneros endêmicos da caatinga. Algumas espécies muito ameaçadas de extinção que só ocorrem em áreas pontuais da caatinga. Eu vou mostrar para vocês mais adiante sobre isso e o impacto que isso gera na conservação. E o problema, como a Roberta comentou na Mata Atlântica e a Ana comentou na Amazônia, o problema de se conservar uma extensão maior diária do bioma para conseguir atender a esse maior número de espécies que têm essa distribuição pontual e são espécies endêmicas e só ocorrem nesse ambiente. Aqui algumas imagens para vocês conhecerem algumas plantas que ocorrem na caatinga, como o facheiro preto, o facheiro aulem, uma cactácea, que tem essa estrutura laranja que parece um pompomzinho para proteger do impacto os polinizadores que são morcegos e algumas outras aves que visitam as flores. Aí já são os frutos que estão nesse cacto. A amburana cearense, aqui nesse lado direito, que é uma árvore que ocorre na caatinga, uma fabácea. E aqui, só para mostrar, puxando a sardinha para o meu lado, que trabalha com sementes, a grande diversidade de espécies que você encontra na caatinga. Na caatinga, tem semente sendo produzida no ano todo, mesmo na estação seca, você tem uma grande produção de sementes na caatinga. Isso pode ser transformado como recurso, como fonte de renda, em ações que visam projetos de restauração. A gente vai falar sobre isso, a incorporação da sociedade, a importância de se incorporar à sociedade, de dar visibilidade e fala para a sociedade em ações de restauração na caatinga. Então, você tem recurso madeireiro não florestal, sementes, sendo produzido o ano inteiro. Então, não vem me dizer que não tem como ganhar dinheiro com restauração na caatinga, porque tem sim. O problema é que não fazem. Mas vamos continuar. Aqui tem algumas áreas que são indicadas, na verdade, esse trabalho que eu estou mostrando para vocês foi do início, quase 20 anos atrás, do início desse século. Então, você tem áreas que são indicadas como prioritárias para a conservação e que não foram, só foi mostrado para o governo, gente, olha aqui, área prioritária, vamos conservar? Vamos? Não vamos. Até agora, não rolou. Nós vamos ver como é que está esse estado de conservação mais adiante. Mas antes de falar sobre a situação atual, eu queria mostrar para vocês quais são as ameaças da caatinga. Então, nós temos essas principais ameaças, a desvalorização ambiental, as condições climáticas, a desertificação, incêndios florestais, como eu já mostrei para vocês no início, a invasão biológica, que é um problema sério que ataca a caatinga, pode parecer estranho. Quem é que vai invadir a caatinga? Invade, tem várias espécies invasoras que causam um problema sério, eu vou mostrar para vocês, e o desmatamento. Vamos lá. O primeiro problema que, para mim, é o grande diferencial entre os biomas que vieram anteriormente a mim, as meninas que falaram sobre a Mata Atlântica e a Amazônia, é o fato da desvalorização ambiental. A caatinga tem um problema grave de desvalorização ambiental, e essa desvalorização é do próprio sertanejo, é da própria pessoa que mora na caatinga. Isso não é de agora, não. Isso já vem lá do início do século passado. Não é possível que você nunca tenha ouvido falar de êxodo rural, de diversas famílias que moravam no interior, que moravam no sertão, e, por N motivos, acabam indo para as grandes cidades. Aquela velha história de vamos para o sul, vamos para São Paulo, vamos ganhar a vida, e sai e não valoriza o local que mora. É claro, eu não vou entrar nessa discussão aqui, a gente poderia falar sobre vários problemas sociais. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, que não acontece tanto, não é tão forte nos outros biomas, é essa desvalorização ambiental, onde a própria pessoa, dona da caatinga, que mora lá, não valoriza o seu bioma. Eu vou dar um exemplo só para vocês. alguns meses atrás, antes da pandemia, eu fui convidado por um professor, um amigo meu, chamado Luciano, Luciano Silva, ele é professor do Estado, da Bahia, professor do ensino público, no Estado da Bahia, numa região ali no norte da Bahia que faz fronteira com o Estado de Sergipe. E eu fui convidado por ele porque os alunos queriam que ele levasse, ele é professor de geografia, e ele queria, os alunos dele queriam que a gente queriam aprender sobre produção de mudas para plantar, para reflorestar algumas áreas em torno do município, chamado Coronel João Sá, na região norte do Estado da Bahia. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui para lá, fiz, claro, se você, o meu maior problema que trabalha com formação de professores de biologia é quando tem essas ações em colégios, por exemplo, é a participação do aluno. Se eu estou sendo chamado pelo público que eu quero cativar, fica muito mais fácil, é claro que eu vou. Entrei no carro do Luciano e lá fomos nós com outros pesquisadores no meu laboratório desenvolver essa ação de extensão na escola. Quando a gente chegou lá e começou a ensinar as técnicas de produção de mudas, de arborização do município, eu percebi que os alunos não estavam muito felizes e um deles levantou a mão e perguntou, mas você vai fazer produção, você está ensinando a produção de mudas dessas plantas aí? Isso é mato. O que eu estava ensinando produção de muda da jurema, da craibeira, da orelha de negro, que são árvores nativas da região, que são importantes, mas são árvores nativas que os alunos olham para a janela, para fora da janela da escola, enxergam essa planta e reconhecem como mato. Eu disse, mas vocês querem que eu plante o que aqui na cidade? Que árvore você quer que eu plante aqui na cidade? Uma araucária não vai nascer, não vai crescer, não adianta. Então, assim, isso tem muita relação com o não reconhecimento que esses alunos têm no próprio livro didático. Vou deixar essa reflexão para a gente discutir depois. Quando você abre um livro de biologia que mostra exemplos de plantas, de bichos, em diferentes formações, discussão de botânica, no ensino médio, no ensino fundamental, você não tem exemplos de plantas e bichos da Caatinga. Você tem exemplos de plantas do sul, da região sudeste. Quando tem, se não for exemplos de plantas e bichos de outros países? Como é que um aluno do sertão vai reconhecer a importância da sua vegetação, do seu bioma, se ele nem reconhece no seu próprio livro didático? Então, a desvalorização ambiental é um problema sério para a Caatinga. Um outro problema, entre aspas, é a condição climática. Você tem uma imagem aí de uma área na Caatinga que quem não conhece e passa por aí vai dizer, tá tudo lascado, desculpa a expressão, não tem como salvar mais nada. Mas essa imagem foi tirada na estação seca. Se você for na estação chuvosa, o mesmo local é assim, é uma floresta seca, agora na estação chuvosa. Então, você tem essas condições climáticas que acabam fazendo com que a vegetação assuma esse perfil e a pessoa diz, mas eu vou salvar essa porcaria, por quê? Porque esse bando de graveto seco precisa ser salvo. Mas imagina a quantidade de espécie que não tem nesse bando de graveto seco aí, que aparece, principalmente as herbáceas, que só aparecem na estação chuvosa. Mas, enfim. Outro problema sério com a Caatinga é a desertificação. A desertificação, como você pode ver nessa imagem aí, é a transformação de uma área vegetacional em deserto. Então, você tem núcleos de desertificação muito bem estabelecidos na Caatinga e toda a forma com que a população interage com essas áreas agrava e acelera muito o problema da desertificação. Então, em algumas áreas você não consegue mais salvar com ações de restauração simples, como nesse caso aí uma área de desertificação no interior do Ceará. Como eu falei para vocês, tem algumas áreas que estão sofrendo muito com incêndios florestais na Caatinga. Então, embora não seja noticiado, aí você tem algumas notícias do ano passado, por exemplo, que as queimadas crescem quase 50% no Brasil e a Caatinga tem um aumento de 32% das queimadas no ano passado. Ninguém falou de queimada na Caatinga, pelo menos não no noticiário nacional, né? E não desmerecendo o problema das queimadas no Pantanal e na Amazônia, mas por que não falar de todos os biomas se todos estão pegando fogo? O outro problema para a Caatinga é a invasão biológica e a gente tem esse exemplo aí que é uma espécie que, para mim, é uma das maiores pragas da Caatinga, que é a algaroba. A algaroba foi trazida para o Brasil no final, acho que lá na década de 60, não lembro muito bem, como a salvação da lavoura, né? Então, da algaroba se aproveita tudo. Você pode usar casca, você pode usar fruto, você pode usar folha para alimentar o gado e vamos trazer que essa espécie salva. Tem a primeira algaroba plantada na Caatinga, está lá no município de Serra Talhada, em Pernambuco. É uma algaroba que está lá no Instituto de Pesquisa Agronômica, que tem lá em Serra Talhada uma árvore gigantesca e dessa árvore e todas as outras que foram plantadas na região, essa espécie se espalhou e invadiu e dominou e eliminou grande parte da vegetação, principalmente da vegetação de regiões de curso de água e que ela acaba eliminando por ser uma espécie aeropática e tem uma série de outros problemas. Não é só a algaroba, tem várias espécies que invadem a própria leucena que invade e a gente tem um problema grave que instituições federais como a Embrapa, por exemplo, durante anos trabalharam no melhoramento genético de espécie invasora. Então vamos trazer o problema para o Brasil e além de trazer o problema para o Brasil vamos fazer com que esse problema fique maior ainda. Eu vou parar de falar porque senão eu vou perder a linha aqui e eu quero manter a serenidade da Ana e da Roberta. Mas a algaroba é um problema sério de invasão biológica na Caatinga e tem um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de Sergipe no Laboratório de Biologia da Conservação liderado pelo professor Juliano Fabricante que trabalha com invasão biológica na Caatinga e quem se interessar eu sugiro que dê uma olhada no site do laboratório deles enfim no material que eles vêm produzindo e com certeza vocês vão encontrar muito mais informação além do que essa praga que é a algaroba. Bom e o desmatamento também a gente tem aí uma foto do corredor ecológico da Serra da Capivara em Confusões no Piauí e você pode visualizar áreas que são desmatadas para várias funções como por exemplo construção de condomínio agora virou chique você morar no meio da Caatinga então tem várias áreas sendo desmatadas para especulação imobiliária para vários outros problemas então desmatamento que atinge como a Ana mostrou a Amazônia não sei quantos hectares aí por ano a Caatinga também só não é noticiada. Bom então aí você tem o panorama das principais ameaças que atingem a Caatinga mas o que eu queria mostrar para vocês é esse trabalho que foi feito como a gente está pensando na interdisciplinaridade eu fui convidado pelo Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste pelo Severino Pinto que é um pesquisador que é o diretor-geral lá do CEPAM para escrever um capítulo de um livro que eu vou mostrar para vocês mais adiante e a gente deu esse nome aí Desafios e Perspectivas para a Recuperação de Sistemas Socioecológicos na Caatinga uma Floresta Tropical Seca Brasileira e esse livro ele foi esse capítulo desse livro foi escrito por mim pela Larissa Rafael que é uma geógrafa pela Rafaela Castro que é uma agrônoma e pelo Renato Rodrigues que é um ecólogo então é um biólogo uma geógrafa uma agrônoma e um ecólogo escrevendo sobre conservação da Caatinga sobre os problemas de conservação na Caatinga eu, a Larissa e a Rafaela somos da Universidade Federal de Sergipe e o Renato é da Universidade Federal do Vale de São Francisco no NEMA que é o Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental um centro de pesquisa que trabalha diretamente com restauração na Caatinga esse capítulo de livro então ele fez parte desse livro chamado restauração da paisagem florestal que deve sair nos próximos dias eu mandei ontem a versão final a correção da prova do capítulo para a editora então esse livro deve ser lançado nos próximos dias e aí ele contou então o livro tem esse título restauração da paisagem florestal oportunidades sociais no mundo tropical e ele contou com exemplos com estudos de casos de diferentes biomas do mundo todo tem gente do mundo todo escrevendo o capítulo desse livro aí falando sobre a restauração florestal em diferentes países sobre os problemas relacionados à inserção social tá bom então vamos lá eu infelizmente não vou poder ficar aqui falando tanto tempo então eu vou tentar resumir eu mostrei essa imagem que está que está no livro onde eu mostro para vocês que a restauração ou melhor a recuperação de sistemas socioecológicos elas envolvem ações destinadas a redução da degradação ações efetivas que proporcionem a redução da degradação e o aumento da recuperação desses desses ambientes e eu tenho a participação principal aí de quatro de quatro setores né de quatro personagens aí do da nossa sociedade como por exemplo o poder público o setor privado a o conhecimento científico né das universidades e a sociedade então vocês vocês observam aí nessa nessas setas marcadas pelas bolas pretas um cinco oito dez onze treze dezesseis e vinte cada um desses personagens atuando diretamente na redução da degradação e no aumento de ações relacionadas à recuperação e eu ainda tenho interações entre os setores entre o poder público e o setor privado entre o poder público e o conhecimento científico entre a sociedade e o poder público não vai dar para falar sobre essas vinte interações aí depois a gente pode conversar mais sobre isso eu separei algumas por conta do do tempo mas o que eu queria chamar a atenção de vocês por exemplo é um problema relacionado a a vamos pensar na nessa seta um o poder público atuando na redução da degradação nós falamos aqui a Roberta e a Ana comentaram sobre sobre o código o código florestal não a constituição de 1988 o artigo 225 e a Roberta ainda chamou a atenção para o parágrafo quarto onde nem citam a caatinga como um bioma que deve ser deve ser conservado veja se nem na constituição federal a caatinga está citada é ladeira abaixo gente por isso que é um momento revolta aqui mas enfim uma forma que o governo tem de melhorar ou melhor de reduzir a degradação do ambiente é promover a a a criação de unidades de conservação e eu fiquei morrendo de inveja da Ana quando ela falou que tem 44% da Amazônia protegida meu Deus do céu vamos falar sobre 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 esse problema então vocês viram que nas outras palestras a Ana e a Roberta mostraram para vocês a importância disso está na constituição mas o governo não faz pelo menos não na caatinga a porcentagem de ela eu vou mostrar para vocês um dado mais adiante olha aqui menos de 9% nós estamos quase empatado com a com a com a a Mata Atlântica menos de 9% da caatinga tem unidades de conservação e diferente da Mata Atlântica que no caso é uma situação pior do que na Mata Atlântica dessa desses menos de 9% né acho que a Roberta falou 8,5% se eu não me engano do que resta da Mata Atlântica estar preservado nós temos um problema sério na caatinga que as unidades de conservação que estão marcadas de verde escuro nesse mapa que até parece uau mas tem muita unidade de conservação na caatinga mas não 70% mais de 70% das unidades de conservação da caatinga são daquele tipo de uso sustentável a Ana explicou a diferença né nós temos unidades de conservação de uso de proteção integral se já é difícil conservar a espécie ameaçada de extinção em áreas de proteção integral onde não se pode tirar nada nas áreas de uso sustentável onde é permitido o manejo da vegetação aí eu não vou nem mencionar o que que acontece nas unidades de conservação de uso sustentável da caatinga porque é um problema sério não tem fiscalização já está autorizado mexer né com esse discurso de que há mas é possível o manejo então tome manejar e tome da forma errada e tome explorar o recurso de uma forma que acaba promovendo a a extinção local de algumas espécies mesmo dentro de unidades de conservação então mais de 70% das unidades de conservação da caatinga são de uso sustentável que uma referência lá um outro livro que eu escrevi lá no início dessa década de 2012 foi publicado um livro sobre unidades de conservação na caatinga a gente já chamava atenção de que a maioria já era muito pouco não mudou nada não aumentou quase nada nesses últimos 10 anos e a grande maioria são de unidades de APA de FONA e de RPPN né então são unidades de uso sustentável e principalmente as RPPNs que são são reservas de preservação do patrimônio natural que são voltados são como a Roberta falou são propriedades particulares onde o dono tem a vontade de preservar aquela área então você tem já tem poucas unidades de conservação e o pouco que tem são as pessoas e não o poder público que incentiva e que cria essas unidades de conservação então já é pouco e o pouco que tem é de vontade da sociedade e não do poder público isso aí tá o problema então 2,4% só das unidades de conservação da caatinga são de proteção integral como alguns parques nacionais que tem como eu mostrei pra vocês o parque nacional do catimbal no interior de Pernambuco bom e qual o problema disso né então essa falta de essa passividade do governo de não criação dessas unidades de conservação coloca em perigo muitas espécies como essas duas eu de novo trouxe exemplos puxando a sardinha pro meu lado que trabalho com cactos já há alguns anos são duas espécies da família Cactacea o Discocaptus e Intinere que é um cacto pequenininho ele é sei lá do tamanho de desculpa a expressão mas desse pequenininho então você tem poucos é um cacto que tem sei lá 10 centímetros de diâmetro na foto não tá dando pra visualizar e o Melocacto Sergipensis que é um cacto endêmico do estado de Sergipe que foi descrito em 2014 foi encontrado por um aluno meu e descrito com a colaboração de um pesquisador da Inglaterra que é especialista do gênero Melocactos e que só tem poucos indivíduos é uma espécie que tem menos de 80 indivíduos menos de 80 plantas e que ocorre em cima dessas rochas aí numa propriedade particular onde o dono não tem interesse em conservar a ideia dele é ele só não não tirou tudo dali porque é uma uma fazenda de plantação de milho e ele não pode plantar milho em cima em cima desses afloramentos rochosos porque se ele pudesse ele já tinha eliminado tudo isso então a gente tem um problema sério para preservar são espécies são dois exemplos tem muito mais de espécies criticamente ameaçadas de extinção que ocorrem em áreas que não estão em unidades de conservação aí lá vai a gente tentar resgatar entra na propriedade quando o proprietário não está lá porque muitas vezes o proprietário nem deixa você resgatar a espécie ele quer eliminar aquilo é um problema para ele então você acaba indo coletar essas plantas criando banco de germoplasma no laboratório fazendo populações artificiais são esses os trabalhos que a gente faz no laboratório para tentar salvar espécies ameaçadas que deviam estar em áreas preservadas em áreas de preservação em áreas de unidades de conservação o governo devia fazer isso salvar essas espécies e não faz eu estou dando exemplos de planta mas tem um exemplo clássico de um animal super famoso a ararinha azul que ocorre em uma área específica da catinha e não ocorre mais porque é uma espécie extinta ela só tem alguns indivíduos que são conservados em laboratório então você tem várias espécies é claro que eu chamo a atenção das plantas porque eu sou botânico e trabalho com planta mas tem muitos animais também ameaçados de extinção e que correm perigo porque estão em locais fora das unidades de conservação uma outra forma de interação está relacionado entre o setor privado o setor privado atuando na redução da degradação ambiental então a gente tem algumas empresas nas últimas décadas teve um boom de empresas vindo para o nordeste e principalmente indo para a Caatinga porque muitas dessas empresas no século passado se instalaram como a Roberta falou na região da Mata Atlântica e isso causou uma degradação enorme na Mata Atlântica no último século e aí não tenho mais onde me instalar na Mata Atlântica agora eu vou invadir a Caatinga e essas empresas então estão entrando no sertão e causando uma degradação ambiental muito grande então tem algumas empresas que atuam com essa pegada ambiental da ecoeficiência empresarial então empresas que tem essa pegada estão preocupadas com a redução de intensidade de material redução de energia utilizada para a produção de bens e serviços redução de descarte de material tóxico no ambiente empresas que apoiam a reciclagem uso sustentável de recursos naturais e a extensão da durabilidade dos produtos então assim essas empresas com essa preocupação com essa ecoeficiência empresarial elas são muito importantes e elas podem ser como é que eu posso dizer bem vistas pelo próprio poder público que garante a essas empresas nós estamos falando aí de interações entre o setor público e o setor privado que garante a essas empresas certificações como o ISO 14000 o ISO 14001 para trazer mais visibilidade ecológica para essa empresa e a gente enquanto sociedade pode interagir também forçando o poder público a esse reconhecimento da empresa e também forçando a empresa a ter essa eco-consciência é só você não consumir se você não consome o produto daquela empresa enquanto ela não tiver uma pegada ecológica ela não vende se ela não vende ela não ganha dinheiro se ela não ganha dinheiro ela vai falir se ela vai falir ela sai da caatinga pelo menos isso então se a gente enquanto sociedade consegue interferir no setor privado e interferir no setor público para pressionar o setor público para certificar essas empresas com esses ISO 14000 da vida você consegue então garantir uma maior atuação de empresas com essa eco-eficiência mas voltando aqui para essa antes que eu tenha um ataque de hipertensão aqui voltando para esse cenário dos quatro setores a gente tem então o conhecimento científico que vem nas últimas décadas principalmente nos últimos 20 anos ganhando grande destaque na 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 caatinga nós temos várias universidades instaladas na caatinga como a própria Universidade Federal do Vale de São Francisco que tem o seu campus em uma fazenda na caatinga então eu trabalhei lá antes de ir para a UF fiquei três anos na Federal do Vale de São Francisco meus experimentos eram feitos literalmente na sala quando eu saía da minha sala então assim a gente estava numa fazenda experimental testando técnicas de restauração então assim a Roberta falou do laboratório do Adesal que estuda a restauração de Mata Atlântica há tanto tempo não vou nem ficar falando da idade do Ricardo Rodrigues mas há quanto tempo o Ricardo Rodrigues está trabalhando com a restauração da Mata Atlântica do Cerrado mas infelizmente a gente vem descobrindo nesses últimos anos que as técnicas que são indicadas de restauração para a Mata Atlântica e para o Cerrado não funcionam para a Caatinga e aí ferrou porque está associado com aquela história lá das condições climáticas eu não posso instalar por exemplo um experimento de restauração na Caatinga em qualquer época do ano porque se eu instalar na estação seca vai ladeira abaixo a Rafaela que é uma das autoras desse trabalho que eu mostrei para vocês está terminando a tese de doutorado dela justamente avaliando isso as técnicas que se tem de restauração sendo avaliadas na Caatinga então a gente está percebendo que não adianta plantar muda não adianta quando nós precisamos utilizar outras técnicas associadas semeadura direta de galharias e outras técnicas que estão sendo em momentos adequados porque não adianta estimular as ações de recuperação de ambientes degradados num período desfavorável e dependendo da condição do ambiente se é um ambiente mais susceptível à desertificação tem um grande problema associado a isso então você perde muito gasta-se muito com restauração na Caatinga de uma maneira ineficiente então a gente está desenvolvendo técnicas de produção de mudas de espécies trabalhando com memória hídrica a gente pode conversar sobre isso depois que é o tema principal da pesquisa do meu laboratório produção de mudas que não precisam de água precisam de menos água essas mudas são mais tolerantes à falta de água para que elas sejam introduzidas no ambiente mudas padrão que você produz lá no viveiro vai morrer tudo você vai gastar uma grana eu já ia dizer um palavrão uma grana alta e vai não vai ter tanta eficiência assim se você seguir exatamente as técnicas que são indicadas para a Mata Atlântica mas a gente só sabe disso porque o conhecimento científico está atuando em estudos nessas últimas décadas tanto para promover a redução da degradação quanto para entender as ações eficientes que aumentam a recuperação de ambientes degradados e para finalizar já devo ter passado um tempo me desculpem eu só queria dizer que esse esse personagem sociedade aí somos nós nós temos um papel influenciador diretamente nas ações de redução da degradação diretamente na redução ou melhor no aumento das ações de recuperação de ambientes degradados e nós temos a capacidade de influenciar o setor público o setor privado e gerar demanda para o conhecimento científico a sociedade pode trazer essa demanda para a universidade para que os estudos que visem a redução da degradação e o aumento da recuperação sejam feitos com base na demanda trazida pela sociedade então o principal personagem da história é a sociedade a gente precisa atuar de fato exercendo essa influência pressionando o poder público para que seja feito o que ele tem que fazer de fato pressionando o setor privado no simples fato de não consumir produtos de empresas que não tem essa pegada ecológica e gerando demanda para as universidades para gerar esse conhecimento científico voltado para a recuperação dos sistemas socioecológicos enquanto a mensagem final é enquanto a sociedade não se empoderar disso não se reconhecer como principal influenciadora e determinador dessas ações que vão ser eficientes para reduzir a degradação e aumentar a recuperação a Caatinga está perdida e é o sertanejo é o povo que mora lá no sertão que tem que assumir essa função assim como todos nós tá bom eu queria agradecer o convite do Vitor e da Larissa novamente e me coloco à disposição para que a gente converse depois no final de todas as palestras muito obrigado muito obrigada professor Marcos agora eu vou chamar a professora doutora Juliana para conversar um pouquinho com a gente sobre o Cerrado Ju, você está por aí? estava colocando o slide estava super atenta a palestra do professor Marcos vamos tentar projetar? sim prontinho apareceu aqui está tudo certo está aparecendo? isso está tudo certo que bom então eu quero agradecer a Larissa e ao Vitor pelo convite e participar de mais um Web Seminários parabenizar pela qualidade dos palestrantes dos pesquisadores e dizer que é uma honra participar aqui dessa mesa redonda com pesquisadores tão ilustres né e falar por Marcos que eu espero um dia poder falar que eu já trabalho há 20 anos no Cerrado mas já compartilhamos da mesma indignação então acho que isso já é um bom começo bom eu graduei em ciências biológicas pela FUB então eu conheço um pouquinho da Mata Atlântica fiz mestrado no IMPA pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia então eu conheço um pouquinho da Amazônia e o meu doutorado foi em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela UFMT então eu conheço um pouquinho do Cerrado e do Pantanal falta ainda conhecer a Caatinga que eu quero muito e atualmente eu sou professora do curso de Ciências Biológicas da Unemate eu confesso assim que eu estou um pouquinho nervosa porque os palestrantes são ótimos mas vamos lá eu vou falar um pouquinho da minha paixão que é o Cerrado e sobre a conservação do Cerrado mais especificamente sobre a conservação do Cerrado dentro do Mato Grosso e por que do Mato Grosso porque o Mato Grosso ele é líder mundial na produção de soja no mundo e ele também tem o CAR que é o Cadastro de Área Rural bem definido e eu usei essa documentação para poder avaliar como que está a conservação do Cerrado aqui no estado do Mato Grosso bom em geral o Cerrado ele tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados ele abrange 10 estados brasileiros e como a Roberta falou um pouquinho sobre os ecótonos e eu acho que também a Ana Carolina o Cerrado se vocês olharem aí no mapa ele faz limite com 4 biomas então ao norte ele faz o limite com a Amazônia a nordeste com a Caatinga sudoeste com o Pantanal e a sudeste com a Mata Atlântica então isso coloca o Cerrado como uma alta diversidade da flora e da fauna em termos de savana em todo o mundo e ele é considerado um dos hotspots mundial que também já foi falado aqui bom para ser colocado como um hotspot mundial o bioma necessariamente ele tem que ter espécies endêmicas ou seja espécies que são únicas no mundo todo se essas espécies desaparecerem hoje elas não tem em nenhuma outra parte do mundo só que juntamente a isso a essa qualidade ele também tem que estar extremamente ameaçado e é o que acontece infelizmente com o Cerrado brasileiro ele está extremamente ameaçado bom o Cerrado ele também abastece três grandes aquíferos o Guarani o Bambuí e o Urucuíá então apesar dessa vegetação seca na época da seca ele é muito rico ele é considerado como uma caixa d'água porque abastece esses aquíferos mas já perdeu mais de 40% de sua vegetação nativa apesar de toda essa importância porque a água é muito importante para todos nós e a taxa anual de desmatamento do Cerrado ela é muito maior do que da Amazônia então a gente vai falar um pouquinho aqui o porquê disso por que que o Cerrado ele está nesse ranking de biomas mais ameaçados do Brasil bom o Cerrado ele tem diversas fitofisionomias então ele é um mosaico de ambientes ele não é algo único a gente tem uma legislação única para o Cerrado mas a gente tem aqui mais de 13 tipos de vegetação então a gente tem a mata ciliar mata de galeria mata seca o Cerradão que é considerado como a savana Cerrado denso Cerrado típico Cerrado ralo Parque de Cerrado Palmeral Vereda Cerrado rupestre e uma outra categoria né os campos que podem ser campos rupestre campo sujo e campo limpo e é mais dessa parte que que porque quando a gente olha um campo a gente pensa que ali não há diversidade de espécies né tanto da fauna quanto da flora mas esses campos são muito diversos e apesar dessa paisagem a maior parte da paisagem do Cerrado Cerce que ela tem uma alta diversidade de espécies e inclusive endêmicas bom então a conversão agrícola não assola só o Cerrado né ela é um dos principais impulsionadores da perda de biodiversidade em todo o mundo e no bioma um hotspot global de biodiversidade vastas áreas já foram convertidas em terras agrícolas e pastagens aqui no Mato Grosso Carlos é o Marcos desculpa essa é a nossa grande questão né a monocultura então poucos ganham muito e a gente tem aí uma perda de diversidade global né é infelizmente aqui também o negócio tá feio e aí a gente não começa com as notícias mas aqui é o mapa de desmatamento do Cerrado então o Cerrado como eu já falei é um dos biomas mais ameaçados por causa das altas taxas de perda de cobertura vegetal e também por causa de uma legislação que ela é menos restritiva se a gente comparar o bioma amazônico e não quero aqui dizer que a gente tem que diminuir as restrições para o uso do solo na Amazônia muito pelo contrário e eu vejo que essa restrição ela acaba freando um pouquinho apesar que a gente está num momento crítico né é um momento ambiental crítico no Brasil mas essas ações do governo elas acabam freando um pouquinho o desmatamento então aqui nos Cerradas essas legislações ela é menos restritiva e eu vou mostrar para vocês o porquê e aí em 2015 a taxa de desmatamento do Cerrado ela foi cerca de 50% maior do que a área total perdida da Amazônia Legal no mesmo ano tá eu vou falar um pouco eu coloquei aqui tem um artigo da da tese do meu doutorado que eu defendi em 2019 então para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho que eu vou falar agora a gente tem o artigo científico aqui se alguém quiser ler tem mais detalhes mas o título é colocando para o português né protegendo florestas a custa de campos naturais política de uso da terra incentiva a perda de hábitat hábitat aberto do bioma Cerrado do Brasil a gente tem essa percepção de que as florestas elas têm maior diversidade do que campos né e aí eu queria a gente tem essa percepção e eu gostaria de verificar se é isso mesmo se é isso que acontece na prática se a gente ao olhar dois ambientes um florestal e um aberto nativo de campo a gente vai deixar a floresta e vai converter o campo em outro tipo né de monocultura uso do solo bom o Cerrado ele também só tem 2,85% de áreas protegidas tá 4,1% da área total é abrangido por terras indígenas e 90% de todo o bioma do Cerrado é dominado por propriedades privadas ou seja 90% do Cerrado a única forma de proteger essa vegetação nativa é através da reserva legal que é a área em que o proprietário rural deixa né como uma reserva legal uma reserva da mostra daquele ambiente natural e como eu já falei o estado do Mato Grosso com 903,357 quilômetros quadrados no centro do Brasil é hoje o estado líder do mundo em termos de produção de soja e carne bovina tá e aí quando eu falo de legislação é menos restritiva para campos eu coloquei aqui uma parte do código florestal brasileiro então em vermelho aqui no mapa a gente tem a área da Amazônia Legal né e o estado do Mato Grosso ela está dentro dessa área então dentro da Amazônia Legal um imóvel é na floresta né uma área de floresta ele tem que ter uma área de reserva legal de 80% dessa área do imóvel é uma área grande dentro da área de cerrado ele precisa preservar 35% tá já nos campos de cerrado ele ele pode preservar somente 20% dessa área então se eu pensar como proprietário rural e que né economicamente pra mim vale muito mais eu ter uma área em campo que eu preciso eu posso usar maior área pra produção de monocultura ou de criação de bovinos do que por exemplo numa área florestada e nas demais regiões do Brasil 20% da área do imóvel que deve ser deixado como reserva legal então a gente vê aqui que sim a legislação ela ela propicia em que esses campos né áreas de cerrados sejam mais devastados então eu coloquei aqui uma foto porque eu vou falar muito de campos nativos que é um dos tipos de vegetação do cerrado essa foto ela foi tirada pelo Luiz Gustavo que ele é do ICMBio e aqui foi uma área que ele foi um mês depois da passagem do fogo que eles fazem o manejo do fogo aqui no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães então eles fizeram o manejo do fogo nesse campo e aí ele foi um mês depois e fez essa foto né das espécies rebrotando e aquela área mais lá atrás que tem mais o solo exposto não teve passagem do fogo tá então a gente também vai ver que o manejo do fogo controlado óbvio e não grandes incêndios ele também é importante para a manutenção desse do cerrado né para essa manutenção desse tipo de vegetação dentro do cerrado então esse gráfico aqui ele faz parte também daquele artigo que eu mostrei de início para vocês a gente calculou o quanto de área que foi perdido de 2000 até 2016 no cerrado dentro do estado do Mato Grosso então essa área que vocês estão vendo no mapa é o limite do cerrado dentro do estado do Mato Grosso tá não é para o Brasil inteiro então fica aí uma provocativa né se alguém quiser fazer o mesmo trabalho para outros estados eu acho interessante também bom a gente viu então que de em 16 anos a gente teve uma perda de 16% de florestas a gente teve um incremento de savana de 4% tá e de campos nativos né que aqui tá grassland nativo a gente teve uma perda de 22% tá diária tivemos um aumento de pasto de 14% e de monocultura né tanto de soja algodão milho etc a gente teve um incremento de mais de 100% o aumento dessas áreas de soja tá então em 16 anos teve uma mudança muito grande da paisagem no cerrado e continua né mas o que são as reservas legais é uma forma de proteção então a gente tem poucas áreas de proteção integral né então a gente tem aí 62 reservas federais no cerrado inteiro então as reservas legais elas são um ponto chave pra gente conseguir manter áreas nativas do cerrado e pela legislação fala que assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais de cada propriedade rural auxiliar a conservação e a reabilitação de processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade bem como abrigar e proteger a vida selvagem e a flora nativa então esse é o papel da reserva legal porém a localização exata de qualquer local da reserva legal ela é determinada pelo proprietário tá e vocês viram a quantidade de vegetações que o cerrado tem então um único bioma né e esses limites entre vegetações eles são muito tenos bom então eu sou um produtor rural né e eu tenho ali na minha área uma floresta dentro do cerrado né que é mais difícil de limpar e tem um maior apelo de perdas porque eu consigo ver quando é desmatado uma área de floresta tá e também não é tão detectável pelos satélites né e os campos eles são mais fáceis de limpar e a conversão desses campos né em monocultura ela é menos detectável por imagens bom aí no primeiro capítulo da tese eu trabalhei com aves aqui no no Parque Nacional Chapada dos Garães que é cerrado e a gente viu que floresta mais campo a gente fez uma análise com espécies de aves né que são bem sensíveis à perda de hábitat é que floresta junto com o campo a gente tem uma maior heterogeneidade ambiental tá e maior nível de diversidade local e beta e foi um pouco o que a Roberta falou né que era dos dos fragmentos florestais né então as florestas do cerrado ou a savana ela fica em fragmentos numa paisagem com soja tá e aí a gente não consegue manter a diversidade de espécies quando a gente tem essa paisagem né porque os campos também são importantes então a gente discutiu nesse artigo né eu e colaboradores a eficácia das reservas legais na proteção do hábitat do cerrado e a gente também propôs alternativas que possam melhorar a legislação existente que rege o planejamento da conservação dos campos naturais então aqui é o mapa do estado do Mato Grosso nessa linha mais fina e o limite do cerrado nessa linha um pouquinho mais grossa né dentro do estado a gente tem 13 áreas protegidas de uso restrito 34 terras indígenas e 48.761 reservas legais tá então a gente tem muito mais propriedade privada do que áreas protegidas e terras indígenas e aí o que que era a nossa pergunta né a gente queria saber a nossa hipótese né é que áreas protegidas e terras indígenas elas teriam a mesma quase a mesma proporção entre fitofisionomia do cerrado de floresta e de campo né e que as reservas legais estariam propiciando áreas florestais é porque precisa deixar o maior número de reserva legal então em números gerais Mato Grosso tem suas áreas cerrado 22% de reservas legais 12% de terras indígenas e só 1.6% de unidade de conservação 41% do território matogrossense representam áreas de uso agropecuário e as terras indígenas né isso já é uma conclusão protegem 26% de todos os campos nativos de cerrado matogrossense então a gente concluiu assim que as terras indígenas elas são importantíssimas para manter essa heterogeneidade ambiental que o cerrado tem aqui primeiro a gente viu dentro do estado dentro do estado do Mato Grosso né do bioma cerrado no estado do Mato Grosso o que que a gente tem de campos naturais o que que a gente tem de floresta aberta e o que que a gente tem de que a gente chama de closet florest né que são florestas densas que são ambientes mais florestais então essa é a proporção é na reserva legal a gente pode ver aqui o quadradinho mais verde oliva a gente tem 860 hectares de de campos nativos tá e a gente tem uma proporção muito maior de áreas florestadas tá e a gente viu também aqui nas indigenous lands nas reservas indígenas que essa proporção entre campos nativos floresta aberta e floresta fechada ela tem uma maior heterogeneidade ela é proporcionalmente parecida né e já nas áreas protegidas a gente também tem mais áreas de floresta fechada bom porque a gente tem essa percepção mesmo né que ambientes florestais são mais ricos tem maior importância mas não a gente já sabe há muitos artigos científicos falando que os campos também tem alta diversidade de espécies e aqui para ficar um pouquinho mais fácil de entender a gente colocou o tipo de governança né dentro da reserva legal para cada um hectare de campo a gente tem 7,6 hectares de floresta nas reservas indígenas para cada um hectare de campo daquela foto que eu mostrei naqueles ambientes campestres a gente tem 3,35 hectares de floresta e nas áreas protegidas para cada um hectare de campo a gente tem 2,38 hectares de floresta então aqui a gente vê que bom se 90% do cerrado é propriedade privada né a gente já vê aí uma homogeneização de ambientes florestais dentro do cerrado se a gente não tiver uma legislação específica para esse tipo de hábitat para a gente manter esse tipo de heterogeneidade ambiental a gente está perdendo muitas espécies bom para a gente já vou chegar aqui nas conclusões né quase 20% de toda a vegetação campestre de todo o bioma do cerrado brasileiro está localizada no estado do Mato Grosso que é o estado com maior expansão agrícola do Brasil as áreas protegidas e as terras indígenas tem o melhor modelo em termos de heterogeneidade de hábitat enquanto que as reservas legais se baseiam primeiramente em decisões econômicas o que leva a uma homogeneização dos ambientes naturais né então a gente vê aí que a questão econômica ela realmente implica na na perda dos ambientes naturais e uma das conclusões assim que eu mais gosto principalmente por toda essa questão política que a gente está vivendo no Brasil né de depreciação dos indígenas a gente viu que as terras indígenas ela tem a maior importância para a manutenção da biodiversidade de campos nativos no cerrado do Mato Grosso uma vez que essas áreas ainda retém 20% da vegetação campestre e eu coloco aqui também que é a questão cultural né do manejo do uso do fogo em terras indígenas porque o fogo ele foi muito a gente teve uma supressão do fogo principalmente em terras em áreas protegidas hoje a gente já está mudando essa mentalidade porque a gente sabe que o cerrado ele evoluiu com o fogo né não os incêndios causados não os incêndios né que tem causa antrópica mas o fogo natural que era causado pelos raios né em épocas chuvosas de fato a substituição sistemática maior do que a esperada de ambientes de vegetação naturalmente aberta por áreas agrícolas ao invés de ser exclusiva do cerrado brasileiro reflete uma tendência global tá bom 22% das áreas de vegetação campestre no cerrado de Mato Grosso foram perdidas entre os anos de 2000 e 2016 e no entanto a qualquer possibilidade de evitar a conversão de áreas naturais em pastagens e terras agrícolas tem sido largamente negligenciada tá outro ponto crítico na gestão das áreas abertas é a supressão do fogo como eu já falei né e a vegetação do cerrado ela é amplamente conhecida por ser adaptada ao fogo né então a gestão do fogo em áreas protegidas ela evita a transformação de áreas de savanas em ambientes florestais por sucessão ecológica e aí estudando aqui pra falar com vocês nessa mesa redonda eu acabei encontrando um artigo que ele falou também do incremento da vegetação lenhosa no cerrado que é esse aumento e que eu encontrei também né é um aumento de 4% então essa invasão florestal em campos ela também acaba com a heterogeneidade de ambiente e aí é mais uma problemática apesar das restrições legais existentes as medidas de manejo do fogo controlado podem manter a heterogeneidade natural do cerrado e isso deve ser levado em consideração em áreas de preservação e reservas legais então esse manejo do fogo ele já vem sendo feito em áreas de preservação né nos parques tem um trabalho muito legal do prévio fogo do ICMBio mas e as outras áreas né bom aí eu falei aqui que é Rosa e colaboradores em 2019 que eles viram 19% da vegetação nativa do cerrado sofreram invasão lenhosa nos últimos 15 anos e isso se deu devido a diminuição de 34% dos incêndios naturais tá e 7% de todo o cerrado exibiu processos de degradação então a gente vê aí que são várias frentes para que a gente mantenha esse processo natural de heterogeneidade de hábitat esse mosaico natural do cerrado então a gente coloca quais seriam as soluções né bom a gente poderia ter melhorias tecnológicas que poderiam levar a substituição de áreas de pastagem já existentes por terras agrícolas criando um cenário de desmatamento zero por quê? porque o cerrado ele começou quando ele começou a ser colonizado primeiro a gente tinha muita criação de gado né áreas de pastagem depois que a gente viu o avanço aí de terras agrícolas da monocultura e esse abandono da pastagem então por que não usar ambientes que já estão degradados né e não mais desmatamento de áreas naturais porém nós vimos que os campos naturais estão sendo convertidos em agricultura em três anos o equivalente a todos os campos naturais disponíveis em todas as unidades de conservação do cerrado falando do Mato Grosso são convertidos em outros usos da terra né então em três anos a gente acaba com a disponibilidade de todas as UCs né de todas as reservas que a gente tem dessa fitofisionomia do cerrado a gente também precisa de medidas que garantam a preservação de campos naturais dentro das reservas legais né pois somente 10% de área protegida elas não são suficientes para garantir a biodiversidade do cerrado então a gente tem uma legislação porque o Brasil ele é muito diverso né então a gente tem um bioma e como a gente viu com a Ana Carolina falando e a Roberta a Amazônia a Mata Atlântica ela não tem só um tipo de vegetação né então aí é uma vários tipos de fitofisionomias e e é interessante se a gente tivesse uma legislação específica para essa diversidade né bom aí tem um trabalho de tubeles e cavalcante que eles propuseram um aumento das áreas de preservação que incluíssem áreas de savana e essa medida garantiria a manutenção da heterogeneidade de hábitats que são de extrema importância para muitos grupos taxonômicos né que são estritamente dependentes de ambientes abertos por exemplo como o lobo-guará uma espécie de campo né e tá aí na nota agora de 200 reais então essa dependência de hábitat de ambientes abertos é descrita para plantas para besouros para aves né e Silva classifica 27,4% de toda a vifauna do cerrado como espécies de campos naturais então quando a gente fala de um ambiente a gente não tá falando só de um tipo de vegetação a gente tá falando de todas as espécies que que utilizam esse hábitat para sobreviver bom além da necessidade urgente de ampliação das áreas protegidas no estado para que as reservas legais cumpram o seu papel né que é de garantir a maior heterogeneidade de hábitat a gente sugere medidas específicas para proteção dos campos nas propriedades privadas por meio do aprimoramento da legislação ambiental federal e nos estados mas talvez eu não fale com tanta indignação como o Marcos falou mas sim eu tenho muita dessa indignação em mim né e tento provocar isso nas pessoas também a política ambiental vem retroagindo nos últimos anos tá em 2012 o novo código florestal passou a admitir a contabilização de áreas de preservação permanente que é um outro outra legislação específica para proteção de ambientes como reserva legal então se eu já tenho uma área de preservação permanente na minha terra ela já pode ser contabilizada como uma reserva legal além disso e o pior né Mato Grosso aprovou um decreto em 2018 que permite o uso de até 50% de espécies exóticas para recomposição florestal em propriedades degradadas ou seja né eu vou aí fazer uma recomposição florestal mas eu posso usar qualquer espécie exótica o que piora a situação né melhor deixar lá e não colocar nada e deixar a natureza se recuperando se é que é para botar espécies exóticas né porque causa mais problemas então isso representa mais uma ameaça ao cerrado Mato Grossense resultando em perda de biodiversidade em ambientes de campos nativos eu não fiz uma uma despedida assim tão legal quanto os outros palestrantes mas eu quero dizer que eu quero agradecer espero que eu tenha repassado aqui né a minha indignação também em relação a conservação do cerrado no estado mas eu tenho certeza certeza que isso pode ser colocado para todo o Brasil obrigada Larissa muito obrigada professora Juliana agora para finalizar eu vou chamar o professor Hernandes para poder falar um pouquinho sobre o Pantanal Hernandes está por aí tem que ligar a câmera que está desligada estou sim Larissa tem um monte de gente junto aí rapaz pensando o que 9h20 aqui em Cáceres 10h20 estou vendo a galera da Paraíba pessoal de Natal de São Paulo e tudo mais bacana que essa galera ainda está ainda ouvindo essas lindas palestras e ficar por último é sacanagem Larissa você é da casa Hernandes o da casa tem que dar a ver para todos falar de casa é legal demais beleza obrigado Larissa pelo convite muito obrigado Larissa o Vitor o pessoal que está organizando esse evento maravilhoso aqui dentro começando aqui dentro da biologia da cidade de Cáceres da Unemate de Cáceres e partindo para o mundo afora muito legal interessante o evento de vocês ótimo 9h20 10h20 eu vou tomar um pouquinho só do tempo de vocês juro que até as 5h6 da manhã a gente já finalizou não tenho mais do que 120 slides para apresentar beleza vou ser o mais breve possível vou falar um pouquinho de mim deixa eu colocar minha apresentação aqui rápida vou falar um pouquinho sobre a galera que veio antes olha pessoal estou assim embasbacado com as palestras as palestras foram muito boas muito legal ouvir sobre diferentes tipos de bioma uma reflexão para a gente levar em consideração o que é que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos a gente vê muita mídia de lá de fora e tudo mais como disse o Marcos ali mostrou o Pantanal ano passado e não mostrou nada da Caatinga então anos anteriores mostrou muito da Amazônia da Mata Atlântica do Cerrado e não mostrava nada do Pantanal então assim a gente vive numa dinâmica ambiental muito grande então é legal ter essa reflexão e no que eu quero falar agora eu quero voltar para uma reflexão sobre as águas do Pantanal basicamente isso que eu quero falar com vocês e é claro não tem como nessa catástrofe que a gente está vivendo que a gente viveu no ano de 2020 não tem como não falar sobre o fogo aqui também no Pantanal primeiro falando e apresentando eu sou cacerense do pé rateado agora soco quero ver novo horizonte agora vou ter sou cacerense mesmo no Massabarro nasci aqui e fiz minha graduação na Unemate fiz o mestrado na UFMT em Cuiabá a graduação e o mestrado eu trabalhei no Pantanal principalmente identificando os macroinvertebrados vendo a dinâmica das águas com os macroinvertebrados e depois eu fui fazer o doutorado na Europa avaliando o efeito dos gases desculpa avaliando o efeito de modificadores ecossistêmicos no fluxo dos gases do efeito estufa aqui no Pantanal e na Amazônia então é uma abordagem que eu trago principalmente sistêmica e de biodiversidade na minha carreira como acadêmico tem experiência como liminólogo trabalho com ecologia aquática e assim por diante tem um site também hernandesobreira.com quem quiser dar uma olhadinha tem alguns artigos que a gente publicou tem algumas notícias algumas notas que a gente solta por aí na mídia e tudo mais está tudo compilado lá beleza lá tem meu e-mail também para entrar em contato caso queira entrar em contato galera eu sei que vocês estão cansados aí de um evento bastante grande grandioso começou hoje duas horas da tarde ou uma hora da tarde se eu não me engano agora quase onze aí para algumas cidades aí mas eu gostaria muito que vocês entrassem no mente.com acessem o site por favor www.mente.com e aí vocês vão colocar esse código aqui e aí Larissa eu queria mudar de tela bora tentar fazer essa dinâmica ver se vai rolar e mudar de tela se não rolar no final a gente tem outro se não rolar a gente não faz tá bom então Larissa está por aí só para o final por aqui só para falar beleza agora eu estopo aqui pronto já estopei agora eu vou cheirar de novo e agora estou no Pantanal com o Mentimeter aí apareceu aqui lá no Mentimeter eu tenho duas perguntas para vocês primeira coisa vocês vão entrar no ment.com tá e aí vai pedir um código lá nesse código vocês vão colocar lá 3561 890 beleza coloca aí e aí tem duas perguntinhas para vocês coisas simples só para a gente se interagir um pouquinho porque nesse modelo virtual a gente não consegue se interagir não consegue saber quem é que está aí do lado a gente vê ali tem 2.300 pessoas assistindo a palestra aí do pessoal só que a gente não consegue essa interação eu sinto falta dessa interação de calor humano logo logo a gente vai ter isso mas tem duas perguntinhas a primeira perguntinha eu queria saber de vocês se vocês conhecem o Pantanal a galera já está respondendo aí legal tem uma galera aí não, nunca fui beleza tem uma galera aí tem outra que respondeu sim, já fui outro, sim moro no Pantanal então assim como o Marcos falou agora há pouco ele falou assim poxa é legal levar a Caatinga além de Minas Gerais ele falou que a última palestra que ele deu atingiu até Minas Gerais e essa daqui ele está atingindo Cuiabá, Cáceres a região um pouco mais a oeste do país e aí também claro como eu falei eu vi gente aí do Brasil inteiro e assim também quero saber se vocês se essa palestra consegue atingir diferentes públicos a gente viu aqui já estou vendo aqui que algumas pessoas nunca foram no Pantanal nunca foram no Pantanal outras já foram e outras sim moram no Pantanal ótimo beleza deu aí já alguns segundos para a galera entrar e responder e depois dessa pergunta tem uma outra pergunta que é uma pergunta também que o Marcos fez lá na palestra dele quando se fala ele falou de Caatinga eu estou falando de Pantanal quando se fala em Pantanal o que vem à cabeça de vocês galera? reflete um pouquinho reflete um pouquinho o que é que vem na cabeça de vocês quando a mídia fala Pantanal quando vocês conversam por aí sobre Pantanal o que é que o que que traz na lembrança né ó legal o local alagado que é basicamente a definição de Pantanal aí outra pessoa respondeu água né que também é faz parte da definição do Pantanal outras pessoas colocaram relação a biodiversidade turiuiu jacaré arara onça pintada grandes e lindas áreas de várzea jacaré fauna e flora biodiversidade diversidade grandiosa projeto Amigos do Pantanal bacana bacana esse projeto inclusive fez um fez um um rebuliço aqui na época do fogo parabéns a galera que encabeçou acho que a Larissa ou o Vitor Hugo eles estão na frente desse projeto parabéns mesmo né natureza exuberante água então nós temos aqui várias várias um lugar alagado com muita biodiversidade então é interessante ver esse tipo de esse tipo de resposta né em relação quando a gente fala é o que que vem à cabeça da pessoa quando quando pensa em Pantanal né porque o que que a mídia mostra como o Marcos falou o que que a mídia mostra no Pantanal esse bom quem viu quem conheceu o Pantanal ano passado conheceu fogo não existe água no Pantanal tinha fogo no Pantanal certo então assim será que muita coisa ficou ainda na cabeça das pessoas como é que é né quando a gente vai quando a gente vai pra pra fora quando a gente fora de Cáceres que eu digo que a gente tenta e agora eu parei aqui Larissa vou começar vou fazer de novo aqui agora eu vou pro meu slide tá é um é um monte de coisa aqui pra mexer mas é rápido é coisa rápida já foi apareceu aí Larissa agora tá tudo certo beleza beleza então no final temos outra essa é a imagem do Pantanal é a onça pintada quando você vai pra fora olha eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro estágio sair da Unemate eu fui eu fui pra Maringá fazer o estágio eu lembro da galera perguntando ah lá tem onça pintada na rua é assim que eles falavam tem onça pintada na rua rapaz hoje eu tenho orgulho de falar quase quase as onças pintadas ficam ao redor da cidade ficam próximo à cidade naquela época eu ficava um pouco indignado né falar assim esse povo aí acha que eu vim da onde não sei o que mas hoje eu tenho eu tenho orgulho de dizer que a natureza está muito perto de mim a natureza daqui de Cáceres aqui do Pantanal ela fica muito próxima né então a gente consegue ter um contato grande com a natureza não um contato com a onça é claro né essa foto inclusive é minha nós fomos uma excursão de campo no final de novembro e como está tudo muito seco como tem muito fogo no Pantanal foi muito fácil foi mais fácil ver as onças né ainda tive a oportunidade de vê-la bocejando né tinham duas onças eram duas fotos decidi colocar só uma aqui pra vocês outra imagem do Pantanal é água como algumas pessoas disseram ali em resposta ao Mentimeter né é água essa daqui é uma das nascentes do Rio Paraguai que é o principal rio ou é o principal rio formador do Pantanal que é a coluna vertebral ali do Pantanal né também associado a ele tem outros rios mas o Rio Paraguai é um dos principais é o principal e essa é a nascente da Lagoa da Princesa tá ali na cidade de Diamantino a mais ou menos duzentos e poucos quilômetros de Cuiabá 240 quilômetros de Cuiabá né indo em direção ao norte no mapa tá essa é uma das nascentes durante o período de estiagem né então ainda tem bastante água nessa nessa região é claro é uma nascente de um dos maiores rios aí do nosso planeta né no Brasil quando falo de Pantanal ninguém colocou ali mas eu coloquei pra vocês se vocês conseguirem contar existem 57 mosquitos na minha perna aí tá tem 57 mosquitos nessa nessa só no meu pé na minha perna aí tá bom então assim o Pantanal é um ambiente bastante rico em biodiversidade como vocês colocaram e parte dessa biodiversidade é também regada a mosquito né então o Pantanal tem uma fauna muito grande em determinadas épocas do ano essa fauna de invertebrados aquáticos elas eclodem e aí elas vão procurar as fêmeas vão procurar então o sangue ali pra reprodução né só uma imagem que eu queria mostrar pra vocês porque muita coisa no Pantanal a gente vê os grandes mamíferos né aqueles que cativam a nossa emoção e tudo mais a gente esquece daqueles pequenos organismos que eles estão ali presentes também fazem um tem uma um papel ecológico extremamente grande né mas que às vezes a gente não enxerga enxerga inclusive como um malefício ou uma coisa mal aquela aquela região né aquele local então aqui nós temos também mosquito dependendo da época você tem muito mosquito aqui no Pantanal tá bom onde é que o Pantanal tá localizado nós temos o Brasilzão ali bonitão e o Pantanal ele tá localizado no coração da América do Sul né ele tem mais ou menos esse formato aí que eu desenhei pra vocês aí dentro da sua dentro do Pantanal nós temos aí alguns serviços ecossistêmicos que ele que ele provê pra gente né pros seres humanos e pra natureza em geral né um deles é o ecoturismo o ecoturismo ele envolve cerca de 700 mil turistas aqui no Pantanal anualmente né isso não é um número bastante grande quando você compara com cidades como Rio de Janeiro com Paris Amicerdã mas é um número grande quando você fala em riquezas entrando aqui pro Pantanal entretanto né o ecoturismo ele tem que ser levado em consideração principalmente na parte sustentável tá bom então assim não é foco da palestra de agora né mas levando em consideração que o Pantanal exerce um serviço ecossistêmico presta um serviço ecossistêmico voltado pro ecoturismo que é importante pra pra toda a região e é importante economicamente tá outro serviço ecossistêmico prestado pelo Pantanal tá voltado pra ciclagem de nutrientes principalmente quando a gente fala de nitrogênio de fósforo né de carbono como estoque de carbono que tá do outro lado né e você tem então uma o Pantanal ele é um uma uma região onde tem bastante água como a gente já falou né é uma região bastante quente então o que que acontece quando você tem água temperatura bastante bastante elevada né você tem ali uma ciclagem de tudo que acontece muito rápida então você tem por exemplo uma planta que chama a o aguapé né os aguapés da vida aí né é você tem eles crescem muito mais rápido no Pantanal e eles também entram em senescência ou eles decaem muito mais rápido aqui no Pantanal então eles eles absorvem grande quantidade de nutrientes durante o ano e eles também liberam essas grandes essas grandes quantidade de nutrientes né quando eles entram em senescência ou decaem tá então o Pantanal é um importante regulador ecossistêmico principalmente quando se fala de ciclagem de nutrientes muita gente fala também quando pensa em Pantanal eu não vi ali nas nas nossas nas respostas de vocês mas muita gente pensa em peixe Pantanal é local de pesca né Pantanal é local onde tem muito peixe realmente o Pantanal ele é abundante em peixe né ele tem uma uma riqueza não tão elevada quando se fala em número de espécies de peixe mas chegam a mais de 300 espécies de peixe já conhecidos aqui pelo Pantanal né e essa produção pesqueira ela leva também ao turismo que é aquela parte que eu falei pra vocês que depende do tipo de turismo que a gente está querendo querendo olhar porque 68% desses 700 mil turistas que vem no Pantanal anualmente ele vem por causa do peixe é até difícil galera é até difícil tentar colocar na cabeça das pessoas que o Pantanal não tem só peixe quando não precisa vir no Pantanal só pra pescar você pode ir no Pantanal pra você ver onça você pode ir no Pantanal pra você ver passarinho você pode ir no Pantanal pra você ver a dinâmica das águas a cultura pantaneira é muito rica entendeu então assim nós temos outras opções além da pesca pra que a pessoa possa aproveitar aqui nessa região outro serviço ecossistêmico nós temos ali o estoque de carbono que é voltado principalmente por essa geração de massa que nós temos uma biodiversidade grande mas uma abundância desses organismos então isso essa grande abundância que o Pantanal tem desses organismos faz com que estoque carbono nessa região tá e aí quando vem o fogo libera todo esse carbono de volta né mas o Pantanal é importante que ele mantenha esse carbono incorporado no seu o seu sistema e um dos processos que o Pantanal também o serviço que o Pantanal também provê é a regulação hídrica que é o foco de nossa conversa hoje né pensa no Pantanal como uma bacia pensa nele como uma bacia o que que acontece nessa bacia essa bacia vai encher de água uma hora ela vai transbordar basicamente isso que é o Pantanal a bacia de sedimentação a bacia hidro sedimentológica tá bom como principal rio formador do Pantanal então nós temos aí o rio Paraguai que é esse rio aqui acho que vocês estão vendo o meu mouse deixa eu pegar aqui um ponteiro mais bonitinho apontadora Lerzer nós temos aqui uma das uma das uma das nascente dele é na na Chapada Diamantina na região da cidade Diamantina né ela então ela nasce no Cerrado então ela corta o Pantanal de norte a sul direção do rio então de norte a sul tá cidade de Cáceres é basicamente desculpa o município de Cáceres basicamente essa região e aqui mais abaixo você tem o município de Corumbá tá então o principal rio formador só que quando a gente fala de Pantanal é água pra besteira é muita água que tem aqui né então o rio Paraguai ele é a coluna dorsal dali do sistema só que você tem inúmeros outros corpos d'água que fazem também a formação desse Pantanal só por causa desses inúmeros corpos d'água é que há a formação do Pântano ou do Pantano como diz o Pantaneiro né tem a formação do Pantano onde você tem uma grande quantidade de água entrando no sistema e depois essa água esvazia do sistema ficando ali uma área barrenta né uma lama né então olha só a quantidade de corpos d'água que o Pantanal possui associado também ao Rio Paraguai então Pantanal não é só Rio Paraguai Pantanal não é só rios em geral Pantanal também é formado por lagoas por baías né acho que a galera de outras regiões do Brasil eles não conhecem a identificação de baía né seriam lagoas ou lagos né que são formados marginalmente aos corpos d'água corrente como Rio ou Riachos então aqui nós temos a dinâmica das águas do Pantanal propriamente dita então olha só nós temos aqui um período em que o Pantanal está cheio né o período das águas do Pantanal e olha o tanto que o Pantanal esvazia na área na época pós inundação né então o Pantanal ele aumenta ele desculpa ele reduz 80% de suas águas no período da estiagem putz é bastante é muita água é muita água que ele recebe e é muita água que ele manda depois é por isso que a gente fala que o Pantanal é um regulador hídrico global então as águas do Pantanal são também independentes da floresta amazônica que o pessoal apresentou agora há pouco o que que é como chega aqui no Pantanal chega pela precipitação ela é formada principalmente na região amazônica ela contorna a cordilheira dos Andes e vem em direção ao Pantanal aqui ela precipita e forma e enche essa bacia que eu estava falando para vocês essa bacia então ela transborda ela vai forma toda essa parte azul que a gente está que a gente está vendo aqui no mapa e depois ela é escoada para a parte sul do Brasil na época mais seca você tem então aqui uma região bastante seca então o Pantanal ele sofre esse pulso de inundação naturalmente não é algo excepcional é algo natural que o Pantanal sofre todos os anos o estresse hídrico bastante grande Pantanal como eu disse ele é aqui é um gráfico que a gente mostra a precipitação então esse azulzinho aqui nós temos a precipitação nesse laranjadinho nós temos aqui o nível do Rio Paraguai que é um dos níveis dos rios principais trabalho que a gente publicou ano passado então a gente vê que quanto mais chove maior é o nível do Rio isso é óbvio né isso é óbvio é claro então que a gente mostra aqui que a dependência do Rio Paraguai é uma dependência há uma dependência muito grande do volume de chuvas que entra aqui nessa região acho que o Hernandes caiu esperar um pouquinho Hernandes seu microfone está desligado acho que deu uma quedinha na sua internet ah tá estava com medo de eu não ter falado nada agora onde que eu parei não não deu uma travada bem nesse slide aí mesmo beleza pura então seguimos juntos então então galera o Rio Paraguai é dependente ou o Pantanal é dependente do volume de chuvas porque a chuva entra a chuva entra você tem então um aumento no nível do Rio beleza então com esse aumento no nível do Rio ele transborda e forma ali as baías marginais beleza então essa é a dinâmica das águas do Pantanal nos seus quatro períodos hidrológicos distintos nós temos aí um período de estiagem bastante grande vou pegar de novo aqui o laser um período de estiagem bastante grande nós temos ali a enchente nós temos a cheia e depois a vazante tá basicamente ocorre isso aqui né um esqueminha gráfico pra mostrar pra vocês como é que ocorre no Pantanal nós temos aí a enchente né o rio calhado ele então ele extravasa suas águas e vai pra Bahia e logo depois desse período então as águas voltam né a calhar o rio durante esses processos hidrodinâmicos é onde ocorre a maravilha pantanilha por exemplo quando o rio começa a encher já vou mostrar esse gráfico quando o rio começa a encher você então tem a reprodução dos peixes se o rio não tá muito o rio tem que encher de tal forma em que a água vai extravasar dessas baías e as larvas dos peixes que vão eclodir ali elas vão alcançar essas baías se o rio não enche tanto o estoque pesqueiro é prejudicado beleza então é aí que ocorre essa ciclagem de nutrientes aquilo que a gente falou lá no slide anterior quando você tem uma produção de biomassa muito grande aqui no solo seco e aí vem as águas opa passou uma mais aqui e aí vem as águas isso vem as águas e pega todos esses nutrientes que estão disponíveis ali no solo e traz de volta e traz de volta pra calha do rio então o sistema inclusive ele é lavado ele pega aqueles nutrientes ele leva então tem uma ciclagem de nutrientes muito grande durante esse processo também de período de cheia quanto dependendo do tempo em que a cheia dura ocorre mais ou menos ciclagem de nutrientes então o Pantanal ele é dependente dessa dinâmica das águas tudo que ocorre no Pantanal é determinado pela dinâmica das águas tá bom por isso a vontade de falar com vocês hoje sobre essas águas então o que mas só que a gente olha que o seguinte olha só como o Pantanal é dependente da precipitação olha só como ele é dependente da precipitação quando chove bastante que são os meses iniciais do ano e os meses finais do ano quando chove bastante você tem aí um balanço entre precipitação e evapotranspiração excedente é onde você tem mais água no Pantanal o Pantanal tá cheio só que quando vem os períodos mais quentes não há muita chuva você tem uma evapotranspiração maior significa que o Pantanal tá seco então o Pantanal é extremamente dependente do volume de chuvas que entra nessa região aqui aquela parte que eu tava falando pra vocês da dependência da biodiversidade por dinâmica das águas então o que a gente tem aqui é o seguinte nós temos a dinâmica das águas aqui atrás e nós temos aqui o RGS que é um fator de gônado somático né então o que acontece quando as gônadas dos peixes começam a enchar de tamanho quando elas começam a ficar prontas pra reprodução é também o momento em que as águas começam a aumentar é o momento também que a temperatura está ótima pra reproduzir então você tem uma ligação entre a dinâmica das águas a dinâmica climática e o período reprodutivo dessa biodiversidade que tá aqui presente tá bom então assim como eu falei pra vocês se o rio ele não extravasa as suas águas pras baías como naturalmente é você tem um impacto muito grande no estoque pesqueiro que vai desde a dieta dele desde o tipo de alimentação que ele tem durante o ano até também a parte reprodutiva dele em que as larvas não conseguem atingir as baías e então não conseguem se reproduzir como era pra ser naturalmente aqui eu trago pra vocês um gráfico né mostrando a influência da fenologia das plantas essa aqui é a eritrina fusca que é o abobreiro né não é uma abóbora tá pessoal é só uma espécie que a gente chama de abobreiro é uma árvore e ela essa peraputanga ela costuma se alimentar das flores das sementes dos frutos dessa árvore tá essa árvore ela começa a frutificar quando você tem aqui uma desculpa desse pedaço aqui quando ele começa a entrar água de novo no sistema é onde a maior parte da frutificação tá e ela para de frutificar quando a água começa a decair novamente e esses peixes são dependentes isso falando em unidade de conservação unidade de conservação da de Itayamã aqui próximo a Cáceres essas espécies são extremamente dependentes dessa da fenologia dessas plantas tá bom quando a água tá muito baixa essas espécies se alimentam de outros organismos como caranguejos camarões assim por diante tá aqui é basicamente mostrando para vocês a dinâmica das águas a dinâmica das águas aqui em azulzinho e aí a frutificação né do tucum tucum é um fruto é um fruto bastante importante aqui na nossa região que ele serve de alimentação para os peixes e ele serve principalmente ou desculpa mas em grande parte para os pescadores para os pescadores tanto amadores quanto profissionais para pegarem esses peixes lá na região o pantaneiro então o que acontece é que o fruto maduro ele é importante tanto na pesca madura profissional quanto também na alimentação das espécies de peixe aqui da região então olha só você vê aqui que quando a água tá alta é quando você tem o fruto maduro dessa espécie tá são duas espécies de tucum aqui tucum preto e tucum vermelho né então você vê uma dependência da dinâmica das águas e o efeito dessa dinâmica das águas na biodiversidade tá esse aqui é o tucum olha aqui quando a época é de cheia quando a época é de cheia o tucum ele fica bem próximo à lâmina d'água os peixes inclusive eles conseguem pular pra pegar esse tucum e aqui no período de estiagem quando você tem ali uma certa um decaimento né das folhas e tudo mais essa foto essa foto inclusive foi tirada no passado após a passagem do fogo tá aí a gente entra num pantanal não tão não tão bonito como aquele que estava apresentando né um pantanal em que está acabando as águas a gente está falando aqui desde o começo desde a primeira apresentação começa a gente começa falando falando sobre o que o bioma tem e depois a gente coloca sobre os estressores né as ameaças que estão acontecendo uma das ameaças que a gente está vendo no pantanal é a escassez hídrica aqui a gente nesse gráfico a gente vê aqui uma um aumento considerável na proporção de dias sem chuva na região do pantanal então a gente reduziu cerca de 13% de número de dias sem chuva aqui da nossa região do pantanal o que levou o que levou a uma redução de 16% na massa d'água do pantanal o pantanal era 16% maior do que é hoje isso há 10 anos atrás uma comparação em 10 anos tá bom então o que a gente tem aqui durante o período de estiagem o pantanal ele tinha 16% mais de massa d'água ele podia ele podia ter uma uma as suas características normais só que hoje em dia ele tem 16% a mais de terra de terra seca que é aquilo que a Juliana estava falando antes o pessoal estava falando antes que quando você tem terra exposta o que acontece qual foi um dos primeiros estressores ameaças que todos eles colocaram desmatamento ou seja se você água chegava até certo nível se a água chegava a certo nível hoje não chega mais o que o fazendeiro vai fazer ele vai ampliar a área onde ele pode desmatar ele vai utilizar isso para agricultura no Pantanal a agricultura ela não é tão não é tão é é eficiente ou não é tão presente hoje em dia não é eficiente presente hoje em dia mas a soja já começou a entrar no Pantanal em 2012 nós já temos desde 2012 nós já temos as primeiras fazendas de soja dentro do Pantanal por quê? porque a área agricultável agora ela é maior você tem mais área para você produzir e a quantidade de nutrientes que o solo do Pantaneiro produz em virtude dessa dinâmica dessas águas é muito grande favorecendo provavelmente a produção dessas dessas novas agriculturas aqui na região Pantanal viveu principalmente de pecuária durante desses 500 anos para cá principalmente do peixe e da pecuária quando houve a entrada da pecuária em 1700 e alguma coisa e aqui o que a gente vê essa aqui não é a região do Pantanal porque o Pantanal não é só ali aquela bacia ele depende das águas que vêm de fora essa aqui é a cidade de Salto do Céu que é uma região um pouquinho mais próxima ali da nascente do Rio Branco onde você tem uma região mais de Amazônia por exemplo o Pantanal é dependente das chuvas que ocorrem nessa região porque elas que alimentam as nascentes e as nascentes vão desembocar aqui no Rio Paraguai o que está acontecendo? Está reduzindo está reduzindo a precipitação nessa região por quê? aí é papo daqui a pouco essa aqui é uma das nascentes que a gente tem de pesquisa nessa região a gente pesquisa três nascentes do Rio Branco ali três nascentes duas estão secas temos uma só funcionando no período de setembro a outubro que é o período de estiagem na região aqui a gente a gente já volta para dentro da bacia do Pantanal sai da parte mais das bordas e vem para dentro da bacia quando eu mostro para vocês aqui o nível do Rio Paraguai é hoje hoje não desculpa é de segunda até sexta-feira da semana passada peguei os dados até sexta-feira da semana passada comparando o nível do Rio Paraguai hoje 2020 desculpa até dezembro o próximo que é de 2020 21 até de dezembro de 2020 então olha só de 1 de dezembro até 31 de dezembro e nós aqui então comparamos com o mesmo período do ano passado a gente perdeu o pessoal é um metro e quarenta a menos de água um metro e quarenta a menos de água quando a gente vê uma comparação com 2014 por exemplo que vai chega a três metros e meio chega a quase chega a quase dois metros dois metros e setenta de diferença de água é muita água que a gente perde ah mas vai chover vai chover esse ano vai chover a questão é essa que não tem chovido tanto essa aqui é o que eu falei para vocês nos dias iniciais do mês de janeiro então olha só peguei para vocês o nível do Rio Paraguai nos dias iniciais do mês de janeiro mês de janeiro 2021 comparado com janeiro de 2020 mesmo período mesmo os dias só os dias iniciais tá no mês de janeiro tá certo vai mudar alguma coisinha vai mudar sim mas essa relação aqui já mostra olha só o Rio Paraguai no mês de janeiro do ano passado 2 metros e 60 esse ano tava 1 metro e 33 nós perdemos 1 metro e 33 de água em relação ao mesmo período do ano passado é água pra caramba que a gente tá perdendo porque não tem chovido as chuvas elas estão mais reduzidas a gente imaginava que a chuva reduzia em uma certa parte do ano mas ela então aumentava em outra parte porque pra onde é que essa chuva vai mas não é a chuva não chega ela vem da Amazônia mas não tá vindo o pessoal da Amazônia aí manda pra cá eu sei que pra vocês também tem que usar lá mas vamos dividir né então aí ó olha só nós temos 23% menos de chuva do que de dezembro de 2020 relacionada a dezembro de 2019 por exemplo 60% a menos de 2018 o nível do o nível do de chuva em Cuiabá é 102 foi 102 milímetros no mês no mês de dezembro de 2020 enquanto que é no mês a média dele é 290 entendeu desculpa 215 então nós temos aí pelo menos 100 milímetros a menos é sendo sendo incorporado na região pantaneira quando você não tem água que você tem fogo é claro que você tem fogo você tem ali uma área em que ela pode ser agricultável uma área que ela pode ser utilizada como é que você vai limpar isso aí você vai fazer primeiro o desmatamento depois você taca fogo né então mais ou menos esse é o processo que ocorre a dinâmica na dinâmica dessas do desmatamento da entrada né da população nessas áreas então nós temos fogo queimando tudo que vem no Pantanal e depois ele fica aí com carvão né os nutrientes vão ser lavados levados pra água e depois o que sobra é um carbono é o black carbon que a gente chama que ele vai ser mineralizado depois de centenas de anos né então os nutrientes ficam empobrecem essa queimada empobrece o solo queimada excessiva porque a queimada assim como no Cerrado a queimada do Pantanal também ocorre naturalmente tá mas só que o que a gente está falando do ano que ocorreu no ano passado foram incêndios florestais criminosos tá bom então são uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa tá bom então assim vamos saber diferenciar o que são o que é uma queimada natural e o que é um incêndio florestal criminoso olha só o que aconteceu a diferença aqui 1999 tinha bastante fogo também foi um ano que teve bastante fogo tá e depois 2009 olha só os focos de incêndio eles foram reduzindo até chegar a 2020 é esse cenário que a gente viu aqui em outubro de 2020 tá com mais de 400% de foco de incêndio no Pantanal pra terminar aqui serviços ecossistêmicos que eu mostrei pra vocês ecoturismo ciclagem de nutrientes produção pesqueira estoque de carbono regulação hídrica eles estão sendo trocados por desmatamento redução de estoque pesqueiro erosão e assoreamento incêndios criminosos extremos hídricos de secas e enchentes Pantanal é necessário ter eventos de seca e de cheia mas não tão severos como a gente tem visto esses últimos anos em que o poder de resiliência do Pantanal ele diminui ano após ano conforme essas ações humanas vêm sendo acometidas resultado do Pantanal significado do Pantanal o Pantanal é definido pelo local onde a terra e a água se encontram formando um sistema complexo com grande abundância de espécies e uma biodiversidade resistente e resiliente esse é o significado de Pantanal Pantanal é sinônimo de água não de fogo Manuel de Barros em seu livro Águas ele tem uma poesia muito bacana pessoal muito legal mesmo se vocês tiverem acesso a Manuel de Barros vocês por favor vocês vão lembrar do Pantanal vocês vão lembrar do Pantanal ele é um poeta pantaneiro desde o começo dos tempos águas e chão se amam eles se entram amorosamente e se fecundam nascem formas rudimentares de seres e de plantas nascem peixes para habitar os rios e nascem pássaros para habitar as árvores agora penso nas águas do Pantanal penso com humildade que fui convidado para o banquete dessas águas porque sou de bugre porque sou de prédio acho que as águas iniciam os homens nos iniciam e nos alimentam e nos descedentam todos somos devedores dessas águas somos todos começos de brejos e de rãs penso que os homens deste lugar são a continuação dessas águas grande Manuel de Barros e aí eu pergunto a vocês como proteger as águas do Pantanal como é que a gente vai fazer galera educação ambiental né e várias outras mudanças que tem que começar assim como o pessoal falou antes mudança que tem que começar dentro de nós tá se não começar dentro da gente não adianta não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não sabe arrumar cama né então é isso aí é isso que eu tinha que passar para vocês valeu mesmo por estarem aí com a gente pessoal agora vou chamar o resto desse time maravilhoso aqui para poder responder as perguntinhas vou tentar ser bem breve Juliana está por aí? sim vou começar com a pergunta para a Ana vou tentar reduzir as perguntas numa só o João Kleber ele perguntou se já teve algum estudo ou já se foi perceptível o aumento ou diminuição das grilagens em terras de unidade indígena na Amazônia e também como que a conservação do bioma amazônico ele pode ser concentrado contemplado dentro dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável né que é pela agenda 2030 então eu estava vendo no chat do evento e ele já tinha até respondido esse problema da grilagem toda invasão de terra dentro do C ela pode ser considerada é configurada como grilagem né e a gente tem muitos estudos que mostram o evento do desmatamento dentro de de unidade de conservação dentro de terras indígenas então isso se configuraria um aumento da grilagem dentro dessas áreas eu não avalio isso no meu projeto especificamente né então eu não tenho dados para mostrar mas eu falaria que sim que existe um aumento da grilagem dentro dessas áreas e a outra pergunta como é que como é você pode repetir para mim por favor sim como que a conservação do bioma amazônico ele pode ser contemplado dentro de um dos objetivos daqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda 2030 então eu penso que se a conservação do bioma ele for feito dentro do escopo do desenvolvimento sustentável que eu apresentei considerando tanto o desenvolvimento econômico o social e o ambiental existem diversos objetivos que podem ser contemplados dentro da conservação do bioma eu estava dando uma olhada eu não lembro de cabeça os 17 objetivos mas eu estava dando uma olhada também a erradicação da pobreza a famisória e a agricultura sustentável saúde e bem-estar tudo isso pode ser contemplado dentro da conservação do bioma desde que essa conservação ela considere um desenvolvimento verdadeiramente sustentável é isso muito obrigada agora uma pergunta para a Roberta Roberta você poderia comentar um pouco sobre o paradigma da conservação e da preservação obrigada pela pergunta se eu entendo direito o que você está querendo dizer qualquer coisa fala aí com a gente existe uma diferença realmente na definição dos termos de conservação e preservação quando a gente pensa em preservar normalmente a gente está pensando em não mexer algo mais intocado como por exemplo algumas das unidades de proteção integral então a gente fala em preservação a conservação ela já prevê uma possibilidade de uso esse uso sustentável então a gente conserva mas ao mesmo tempo a gente faz uso e fazendo uso de forma que conserve então é algo que é justo socialmente que é possível economicamente mas é que é equilibrado ecologicamente então assim eu entendo que tanto a conservação quanto a preservação elas são importantes e atualmente se tem usado esses termos de uma forma bastante assim intensada em relação a essas diferenças se fala tanto em preservação quanto em conservação mas normalmente no sentido de manter as espécies não ter extinções manter o equilíbrio dos ecossistemas então o que eu gostaria de passar assim é que a gente realmente precisa trabalhar a gente normalmente fala em biologia da conservação porque a gente não quer tirar o elemento social nem o elemento econômico do do todo porque a gente vive num planeta e somos mais uma espécie aqui que precisa se desenvolver e sobreviver porém a gente está minando todas as outras espécies em função do nosso bem-estar que nem tem sido tão bem-estar assim a gente está minando o nosso próprio bem-estar então conservar é garantir que a gente tenha os recursos que eu também não gosto de chamar de recurso porque é uma visão extremamente utilitarista que a gente está pensando só na gente mas nós somos parte dessa natureza então que a gente consiga manter esse equilíbrio manter as especiações e as distinções naturais algo que não seja uma taxa excedente como tem sido atualmente até para que as próximas gerações tenham a biodiversidade tenham água para beber tenham solo fértil para plantar enfim então acho que seria mais ou menos isso essa diferença entre conservar com uso e preservar algo mais tocado mas que hoje em dia não se tem usado tanto essa diferença obrigada se mais alguém quiser comentar né fique à vontade muito obrigada Roberta agora uma pergunta para o professor Marcos que na verdade as duas perguntas elas se complementam né a primeira pergunta foi sobre a sua visão sobre os livros didáticos em questão de não tratar sobre a caatinga e a outra pergunta fala um pouquinho né que entende a sua revolta e pergunta qual que é o papel da educação ambiental brasileira no contexto dessa questão da caatinga ela não ser tão tratada assim de a gente não conhecer e não saber muita coisa sobre a caatinga eu acho que eu vou começar respondendo de trás para frente eu acho que o papel da educação ambiental na minha percepção a educação ambiental é quem pode salvar essa problemática toda aí porque a gente tem uma na verdade essa ideia que eu defendo de representatividade ambiental para a caatinga nos livros didáticos e em outros cenários ela não é uma teoria minha na verdade tem outros pesquisadores que trabalham com florestas tropicais secas que apontam esse mesmo problema em diferentes regiões diferentes países as pessoas que vivem nas florestas tropicais secas não conseguem se ver representadas e isso acaba gerando todo esse problema que a gente vinha discutindo então no caso no Brasil a representativa falta a falta de representatividade é muito grande para a caatinga nos livros didáticos na BMCC seja lá o que for isso não é uma questão só de livro didático não vou te dar um exemplo alguns meses alguns anos atrás eu estava participando de uma banca de um concurso um professor que estava se candidatando para uma vaga de professor universitário falando sobre a caatinga mostrando uma foto do México que era um cacto mexicano por sorte eu conheço sobre a família cactace e reconheci e sabia que aquela espécie não ocorre no Brasil então para você ver que esse problema atinge desde o aluno do ensino básico até um professor universitário isso é falta de representatividade então eu acho que isso precisa ser incorporado na discussão e a educação ambiental só tem a contribuir o problema eu posso estar falando besteira eu não sou nenhum especialista em educação ambiental mas eu tenho a sensação de que a educação ambiental vocês que trabalham mais de perto aí com educação ambiental eu tenho a impressão de que primeiro é uma ciência mais recente e segundo é uma ciência que sofre muito preconceito então passar por esse tipo de problema discutir isso de representatividade para um bioma que já é escanteado que já é excluído que já é esquecido para uma ciência que sofre um monte de problema de preconceito para conseguir se firmar enquanto ciência fica muito mais difícil mas no meu ponto de vista é a única que consegue salvar agora uma pergunta para a Ju você acha que a agrofloresta ela pode resolver essas questões de invasão da pecuária no cerrado? Obrigada pela pergunta é da Regiane Cristina né bom o lobby do agronegócio ele é gigantesco mas sim eu acho que a agrofloresta ela pode ser uma alternativa de renda e levando em consideração que se ela for colocada em ambientes que já eram florestados né e também de espécies nativas mas assim quando a gente tem uma área que ela ela era aberta e aí a gente coloca espécies florestais a gente tem um incremento né e aí eu acho que já não é uma alternativa tão adequada mas sim agrofloresta é uma alternativa assim de renda Muito obrigada Ju agora para finalizar com uma pergunta para o professor Hernandes no seu estudo foi percebido ou identificado algum problema relacionado a pesca seja por moradores da região ou pela pesca predatória Demas isso aí é o que mais ocorre obrigado pela pergunta valeu eu queria falar um pouquinho antes da questão do agronegócio para a Juliana porque eu vi também um comentário aqui que a pessoa colocou assim que o agronegócio ele é muito ele sofre um peso muito grande mas ele também contribui na economia nacional com certeza isso com certeza a questão é que você tem que fazer as coisas de um modo mais sustentável que a gente vem pregando desde 1968 não é possível a gente não ter aprendido então assim a piscicultura também é uma espécie de agronegócio por exemplo que é algo que está entrando aqui no Pantanal é algo que a gente está batalhando bastante para que possa ser de forma sustentável de forma de uma forma em que agrida menos o ambiente porque não tem como falar que não vai agredir o ambiente vai agredir menos o ambiente então assim falta de peixe é o que acontece tem pescador profissional inclusive a Valéria Fernandes que está aqui fez entrevista um mês passado com ele tentando mudar de peça da pesca profissional que é no Rio Paraguai do modo artesanal e tudo mais para piscicultor entendeu então assim existe sim uma escassez de peixe na região e principalmente quando a gente fala de escassez de água se você não tem muita água você limita o hábitat limita a época de reprodução e tudo mais beleza estou rindo estou rindo aqui dos comentários porque a lista deu errado ainda bem que a gente é uma equipe um vai tentando arrumando as coisas que vai ficando as lacunas ali pessoal vou pedir para vocês fazer as considerações finais para a gente poder encerrar começando pela Ana Carolina na ordem mesmo da apresentação o microfone está desligado Ana desculpa então eu só tenho a agradecer a oportunidade o convite de vocês para expor um pouquinho do nosso trabalho falar sobre a Amazônia é sempre um prazer e é isso muito obrigada gente que agradece Roberta também gostaria muito de agradecer o convite agradecer também a todos que falaram as palestras foram incríveis nossa dados super importantes e mensagens também fundamentais para que a gente continue seguindo essa indignação é de todos a gente tem uma indignação brasileira mas acho que a gente tem um papel muito forte muito importante de continuar no nosso trabalho e que todos que estão assistindo e os alunos eu fiquei muito feliz que tinham professores da rede pública falando que vão poder usar os materiais como o Marcos falou agora a educação é tudo para a gente a gente precisa realmente dela para mudar essa realidade e a sociedade tem que pressionar senão muitos políticos vão continuar fazendo aquilo que quiserem com uma irresponsabilidade muito grande sem pensar na real consequência do que estão fazendo porque só pensam no que vão ganhar hoje então agradeço novamente a todos obrigada pelas palestras foram muito boas isso aí boa noite Marcos bom eu queria agradecer o convite do Vitor da Larissa dizer que estou esperando o Vitor me prometeu vir conhecer a Caatinga quando passar a pandemia tiver vacina estou esperando ele aqui para a gente fazer uma excursão pela Caatinga tirar umas fotos enfim venha na estação seca que é mais Caatinga raiz não é Caatinga Nutella então eu acho que todo mundo devia conhecer a Caatinga e me ajudar com essa indignação e com a conservação desse bioma tão importante para mim e para todos aqui da região eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando para tanta gente e especificamente para um estado que eu infelizmente ainda não conheço que é o Mato Grosso e quem sabe um dia eu consiga visitar e conhecer tantos pesquisadores e um grupo de pesquisa que me parece pelo que eu estou acompanhando nas últimas mesas redondas tão forte tão envolvido com essa questão de educação ambiental de políticas públicas e todos os outros temas que estão sendo abordados no evento parabéns pelo evento muito obrigado pelo convite estou à disposição por rede social por e-mail seja lá por onde for só me encontrar que a gente conversa um abraço professora Juliana quero desejar uma boa noite a todos obrigada pelo convite Larissa e Vitor realmente a gente veio aqui para dar uma palestra e acabou aprendendo muito e foi um prazer conhecer todos vocês e também agradecer os comentários o pessoal está animado eu estou vendo aqui os comentários e é bom assim nesse meio nessa pandemia a gente tem aí um respiro quero agradecer a vocês pela oportunidade um abraço professor Hernandes para fechar a gente já quer ter paz é isso aí galera beleza pura hoje da noite show de bola mais uma tarefa vencida galera olha de verdade mesmo vocês são fera para caramba agradeço imensamente por ter feito parte dessa banca banca peso pesado mesmo valeu mesmo professor Marcos se o senhor não conhece o Mato Grosso por favor sinta-se à vontade para vir aqui tem uma região aqui que a gente tem que tem que identificar aqui um monte de peças botânicas aqui tem uns cactos no meio do Pantanal ali que a gente acredita foi trazido por índios e tal talvez uma questão a ser considerada galera muito obrigado por ter feito por ter deixado eu fazer parte dessa banca Larissa, Vitor pessoal que está organizando Valéria pessoal que está organizando parabéns mais uma vez é isso aí estamos juntos Grisana pessoal então só para encerrar eu agradeço muito ao pessoal que organizou esse evento junto comigo eu, Vitor Carol e Valéria estamos aí juntos montando esse evento em nome dessa comissão organizadora eu agradeço a cada um de vocês que se disponibilizou a vir aqui falar sobre os biomas e mostrar a realidade para o pessoal a gente sempre comenta que esses biomas eles não estão separados estão todos conectados e hoje o que deu para perceber foi isso que está tudo muito conectado e uma coisa que a gente veio sempre falando nos web seminários que os assuntos eles sempre se conectam o primeiro foi falado de política pública e hoje o que a gente viu de novo foi mencionado de novo então os assuntos eles vão se conectando então pessoal muito obrigada por ter ouvido o pessoal até agora sei que está meio tarde mas a gente imaginou que duraria muito tempo mas é por um bom motivo porque a gente está conhecendo os nossos biomas que a gente tem no território brasileiro e é isso pessoal boa noite para vocês e se cuidem tchau tchau boa noite boa noite tchau 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 Obrigado.